Melhor FM Você sabia que os acidentes com os coletores de lixo são causados por vidro quebrado ou agulhas? Embrulhe os vidros com papelão ou em caixas de leite para as agulhas destinar às farmácias ou UBSs. Esta é a Melhor FM, 82,9 MHz. Uma emissora classe A, Limeira, São Paulo. Na internet, melhorfm.com.br Com o aplicativo para Android e iOS. Melhor FM, a sua melhor companhia. Melhor FM em todo lugar. A sua melhor companhia. Melhor FM, Limeira, São Paulo. A sua melhor companhia. Melhor FM, 82,9 MHz. São milhares de amigos ligados. Numa só sintonia para se divertir. A nossa emoção vai longe de te encontrar. Melhor FM em todo lugar. A sua melhor companhia. Melhor FM, Limeira, São Paulo. A sua melhor companhia. Melhor FM, 82,9 MHz. Começa agora na Melhor FM. Pimba nos esportes. O mais completo noticiário esportivo de Limeira e região. Melhor FM, 81, YA. Melhor FM, 82,9 MHz. Ok. Torno Toti, Jenga. Corro FM, 86, New observer. Corro Telepositivo de Limeira e região. Corro Telepositivo de Limeira e regiãoostenente. Corro Telepositivo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E oito aqui na Melhor FM, oitenta e dois ponto nove, com o comando e a supervisão de Luz Henrique Quintal. Falando nisso, olha lá o Quintal Vovô, hein? Que beleza! Acabou de postar nas redes sociais o Quintal Vovô. Parabéns, muita saúde. Deus abençoe sempre a sua família, viu, Quintal? Parabéns, Vovô Quintal. Bom, comando e supervisão dele, do Tiagão Maez. E hoje tem muitos assuntos para a gente tratar. Vamos falar da Inter. Os reforços começam a chegar, hein? E esse meia que veio do Botafogo acabou com o Vascão da Gama. É bom de bola o Juninho. Daqui a pouco nós vamos falar desse reforço. Vamos falar do atacante que veio do Ituano também. Enfim, tem independente para a gente abordar. Tem Copa Sul-Americana, Libertadores. Tem futebol feminino. O Arthur Castagna está aqui para falar do projeto do SESI. Tem a dupla dinâmica que troca farpas todas as quintas-feiras. O Luciano Trevisol e também o Felipe Guizellini. Olha, a gente começa o Pimba falando que o Brasil pode ter novos representantes no rol da fama, hein? Três nomes estão concorrendo em 2024. Parte do processo é feito por meio de votação popular até o dia 14. Então é o seguinte. A dupla de vôlei de praia. Adriana Samuel e Ana Paula Henkel. Isso na categoria vôlei de praia. E na categoria técnico, quem está indicado? Ele, José Roberto Guimarães. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona 92 com a seleção masculina. E também com a seleção feminina em Pequim 2008, Londres 2012, além de uma medalha de prata em Tóquio 2021. Eu, particularmente, sou fã do trabalho de José Roberto Guimarães. Eu acho que todo mundo gosta desse grande treinador de vôlei. Quero aproveitar e mandar os parabéns hoje para o Danielzinho Diniz, que faz aniversário. Jogou por muito tempo no Grêmio Menino Jesus. Ganhou sua medalhinha. Está entre os melhores meias da história do futebol amador de Limeira. Hoje seria aniversário de Gutaiers, que nos deixou recentemente. Hoje é aniversário de Jefferson Sobral, um dos grandes alas do basquetebol. Aniversário do árbitro de basquete, Sérgio de Jesus Pacheco. Hoje é aniversário do Branco. Está fininho o Branco, né? Que trabalha como coordenador da seleção brasileira. E aniversário do Inter, de Porto Alegre. Então, parabéns aos aniversariantes. Vou começar com o Luciano Trevisó, porque olha, recentemente nós divulgamos aquele ataque ao ônibus do Fortaleza por parte de torcedores do esporte. E agora um outro ônibus de torcida foi atacado. O ônibus da torcida do Souza, da Paraíba, foi atacado na BR-230 por torcedores do 13. Um dos torcedores está em estado gravíssimo. Seis pessoas foram detidas. Elas foram conduzidas até a delegacia e em seguida liberadas. Será que eles não leram o ataque ao ônibus do Fortaleza, que quase matou um jogador? Até quando a gente vai ver isso? Você que fez parte de torcida organizada, passou por alguns perrengues, principalmente com a torcida do Guarani, que dilacerou aquela bandeira linda da Força Jovem e que está no meu livro, o antes e o depois. O bandeirão chegando no limerão e o bandeirão todo destruído pela torcida do Guarani. Cara, que absurdo. Não muda, Luciano. Boa noite. Boa noite, Edmar, o Arthur, o Gizellini. Eu tenho que ter pessoas de casa. É, Edmar, passa anos, né? Esse caso que teve com a Força Jovem já está beirando os 20 anos. 2005. 2005, é. E teve casos antes e continua tendo. Na questão do esporte, do ataque com o ônibus do Fortaleza, tem pessoas presas. Eu acho que seis presos e mais três procurados que são objetivos da justiça. Então, teve punição, né? Sim. Teve as pessoas que fizeram isso sendo presas. E não serviu de exemplo para o pessoal aí do 13, né? Que atacou a torcida do Souza. É lamentável, né? É lamentável. Bom, do seu lado direito aí está, lado esquerdo seu, né? Direito meu, Felipe Gizellini. Era um rapaz, olhos claros, bem azuis. Aí no show do Sérgio Reis, ele vai ver se o Sérgio Reis está bem de saúde. Ele vai ter a prova na música primeira que o Sérgio Reis cantar lá em Amparo. Eu vou ligar na prefeitura para ver se vai ter o show antes, né? Grande Felipe Gizellini. Eu estou vendo aqui, primeiro de tudo, hein? Uma informação boa para a Série D do Campeonato Brasileiro, que é a divisão que a Inter vai jogar. O Santa Cruz entrou com um recurso no STJD porque ele não tem calendário no segundo semestre. E o Santa Cruz queria porque queria jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Para isso, o campeonato teria que ser inchado. Então, o STJD decidiu. Santa Cruz não vai jogar a Série D. Oh, que bom que o nosso futebol está mudando. Para com esse negócio de que indica. Para do jeitinho brasileiro. Isso tem que mudar. Se o Santa Cruz não ganhou a vaga no campo, não tem por que jogar a Série D. Ah, porque a camisa pesa. E daí? E daí? Procure em campo a melhor alternativa para voltar a Série D. E, na verdade, eles queriam pleitear uma vaga que era da patrocinência e caso disse isso. E não tem nada a ver. A Série D é vaga por federações estaduais. Se a patrocinência não disputar, vai subir um outro clube mineiro. Patrocinência que está no grupo da Inter. E não, no caso, o Santa Cruz queria pleitear essa vaga. Lógico, lógico. É um absurdo. Oh, Giseline, é o seguinte. Milton Leite vai deixar a Globo, hein? Formação hoje à tarde. Ele vai transmitir os Jogos Olímpicos de Paris e vai parar. Ele falou que ele não tem mais vontade de ser narrador e ele quer dedicar os próximos anos aos seus familiares. Eu fico imaginando, né? Eu sou narrador. Narrador não tem fim de semana. Você não pode programar nada com a família. Sábado, domingo, você não pode fazer absolutamente nada. Porque você tem esses compromissos a zelar. Agora, imagina o Milton Leite, né? Dezenove anos de Globo. Ele começou lá em 2005 e não parou. consecutivamente, dezenove anos, todo fim de semana fazendo o jogo. Chega uma hora que eu acho que a família passa a ser prioridade, né? Ver lá os netinhos crescendo. Você vê o quintal com a fotinha do neto. Então, é assim. Com certeza. Boa noite. Boa noite, Edmar. Preparado? Preparado. Boa noite a o Arthur, Luciano Trevisol, o Titi e a todo mundo de casa aí. Parabéns pro quintal, né? Netinho dele na cena aí. Que Deus abençoe. É, o Milton Leite é um dos melhores, né? Na minha opinião, é um dos melhores narradores esportivos. Vai fazer muita falta. Mas a família, em primeiro lugar, são prioridades na vida, né, Edmar? Hoje já deve estar com o bolso cheio e trabalhou bastante e não precisa mais. Agora vai descansar. Perfeito. Edmar, em relação aos narradores aí, eu tenho comigo que quando eles começam a ficar chato, tá na hora de parar. Foi assim que o Galvão Buena era tão legal assistir as transmissões do Galvão. Começou a ficar chato assistir as transmissões dele. E com o Milton Leite tá acontecendo a mesma coisa. Então, a gente tá na hora de parar. Cê tem razão. Arthur Castagna. Rapaz, muita gente fala castanha, que é Castagna, né? Mas é da Itália, é um sobrenome forte e ele tem jeito de jogador de basquete, cumpridão. Foi por quatro anos auxiliar técnico do Bruto Futsal, trabalhou com o Boquita, trabalhou com o Pezão e agora tá fazendo um grande trabalho no futebol feminino do SESI. O SESI tá crescendo muito e é bonito ver. Primeiro que o uniforme é lindo do SESI, né? Quando você chegou, tá escrito futebol aqui, mas o SESI Franca, eles escolhem o Guaíba pra almoçar quando eles jogam em São Paulo, Santos, São Bernardo, a parada obrigatória. E aqui no Guaíba, bem-vindo ao nosso programa. Você vai ficar até o fim, a gente vai falar muito de futebol feminino, mas tem muitos assuntos pra gente tratar. Bem-vindo ao programa. E obrigado ao SESI que te liberou da aula pra você poder falar um pouquinho desse projeto. Boa noite, Dimar. Boa noite, Luciano. Felipe, de ti. Boa noite. Realmente agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Com certeza é um dos programas que mais tem audiência aqui. Obrigado. No âmbito regional. Eu era fã antes de estar no Bruto, já assistia. E hoje, estando aqui do outro lado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Manda um beijo pra aquela senhorinha que te parou no ônibus. Eu coloquei a matéria no domingo, né, colorida a foto do Arthur Castagna. E uma senhorinha no ônibus falou assim, eu vi você no jornal. Verdade. De manhã, todo mundo indo trabalhar. Aquela, todo mundo com sono ainda, acordando. A senhorinha me parou. Falou que me reconheceu no jornal. Falei, pô. Satisfação imensa, prazer em mim narrável. Quanto você tem de altura? 1,92. Nunca jogou basquete? Nunca joguei. Ah, se eu tivesse 1,92. É remesso eu tinha, não tinha altura. 1,82, tem 10 centímetros a menos. Sempre viciado em futebol. Futebol, a vida inteira, é... Prazer jogar na rua, quadra, todos os lugares possíveis. Futebol, pra cima, pra baixo. Você era uma espécie de Gustavo Henrique, então, zagueiro do Corinthians? Praticamente. É, eu brinco na pelada aí, na várzea, sempre de zagueiro. Eu gosto pra caramba, coisa de família também. E aí a gente brinca aí pelas peladas, limera fora, sempre de zagueiro. Que time que você torce? Corintiano. Maloqueiro e sofredor. É, tá. Mas você não tinha jeito pra seguir no futebol com essa altura? Não. Podia ser centroavante, mas aí não pode ser ruim que nem o Gonzalo Fornari. Tem que ser um zagueiro, tipo Gustavo Henrique. Desculpa, hein, Gonzalo? Você é meu amigo, mas... Cheguei a tentar um pouco. Desculpa, hein, Gonzalo? Foi mal. Cheguei a tentar um pouco, mas eu vi que ali a minha área era a parte de fora. Assistir jogo é uma paixão. Passo o dia inteiro, saio de casa assistindo jogo. Chego em casa, coloco jogo na TV. Olha aí. E vivo disso, basicamente. Minha paixão, trabalho final de semana assistindo jogo. Meus tempos de brutos também, final de semana não tinha. Era assistir jogo. E é um prazer imenso fazer isso também. Peter Crouch. Eu lembro. Eu lembro. Peter Crouch. Viu? Vai ter o Cartola. Você brinca de Cartola? Não, parei. Isso aí tava tirando um pouquinho... A minha paz. Rapaz, do céu. Eu tudo, né? Eu falo que vou parar, mas eu não consigo ouvir esse desgraçado. Já entrei em 10 ligas de cenzão. Pois não tem dinheiro pra nada por causa disso. Você gosta de Cartola também, né, Luceno? Pedro, mas você não é fanático. Não, não. Eu brinquei no passado no grupo aqui do Pimba aqui e não deu certo. Acho que três rodadas escalei, depois abandonei. Não tem tempo pra isso. Eu tô tão mal que o Thiago terminou na minha frente. O Thiago não sabe porra nenhuma de... Mano, eu parei! De Cuiabá, de... Não escalava mais, Didi. Toda rodada ele fazia mais pão do que eu. Você vai brincar esse ano, Gizili? Mas, Di Mara, eu nunca brinquei de Cartola. Nunca brinquei. Ah, é uma delícia. Não sei nem como que brinca. Então, deixa... Por que que eu tô citando o Cartola? Os cartoleiros vão ficar tristes, mas o Paie tá fora um mês do Vasco. Ele não vai jogar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O meu Vascão desfalcado do francês Paie. Por que que eu tô trazendo essa informação? Que tem jogadores baratos que o Cartola coloca pra facilitar a vida do cartoleiro. E o Paie custaria cinco cartoletas. Tava muito barato. Ele ia ser um dos mais escalados. Tá bem, tá fininho, tá dando assistência, tá fazendo gol. Então, o Paie não joga contra o Grêmio. O Juninho Capixaba, saindo do jogo da Inter, eu falei... Ô, Juninho Capixaba, você é rei do meu Cartola. Te escalo toda vez. Ele falou... Tem que me escalar na seleção brasileira. Eu não quero saber do Cartola. Eu quero ir pra seleção. Por que que eu tô falando do Juninho Capixaba? Ontem, contra o time do Tatinha Casagrande, que é o Coquim Bonido. Tatinha torce pro Coquim Bonido, do Chile. Doze desarmes. O Juninho Capixaba fez ontem. Então, ele teria 20,9% se estivesse no Cartola, sem dar assistência e, obviamente, sem marcar gols pelos desarmes e por não ter sofrido gol à defesa do Red Bull. E agora há pouco, o Cartola divulgou os maiores pontuadores do ano passado e, consequentemente, são jogadores muito valorizados. Então, olha que bacana. Quem foram, assim, os jogadores de maior destaque em termos de pontuação na temporada passada? O Everton, goleiro, tá custando 13 cartoletas. O lateral direito, no caso são dois laterais, porque no Cartola não importa se você coloca dois esquerdos, dois direitos. Então, no caso, são dois laterais esquerdos como os mais valorizados, os que mais pontuaram. O Piqueires, do Palmeiras, que ontem fez um gol de falta. Ele custa 11 cartoletas. O Marlon, que foi o rei do Cartola no ano passado. São Paulo, que é o Marlon. Marcelo Pilão falou pra mim agora há pouco. Nicão, em definitivo. E Juan, emprestado, atacante. Em troca do Marlon. 14 cartoletas. Arbolenda, 8 cartoletas. Murilo, do Palmeiras. 15 cartoletas aí no meio. Esses três, que foram muito escalados. Rafael Veiga, vai custar 20 cartoletas na primeira rodada. John Arias, do Fluminense, 17. A Arrascaeta, 18. E lá na frente, o trio, né? Que benção ver meu centroavante aí, né? O pirata tá demais. Verrete, custando 15. Vai tá no meu time. Se dane se eu vou perder cartoleta. É o meu centroavante, o campeonato inteiro. O Hulk, 22. Tatinha votou nele. O bumbum mais bonito novamente na temporada. E o Paulinho, 18. Vocês tão dando risada, é verdade. Vocês tão achando que eu tô mentindo. Tão ali. Paulinho, 18. Verrete, 15. Hulk, 22. Tatinha de vez em quando eu falo, é assim que tá falando. Hã? Sei que tá falando. Ô, o Neto trouxe a informação que o Neymar vai jogar no Flamengo. Vocês acreditam? Não acreditam? Eu acho que não. Por enquanto, não. Ele tem contrato na Arábia, né? Não, tudo bem. Quando terminar o contrato. É, em 2025. Se voltar, acho que volta pro Santos. É, eu acho que não... É, mas talvez só seja o Flamengo e o Palmeiras que tem a condição de pagar o que ele pede, né? Ou, pelo menos, ele vai ter que reduzir pra ele voltar pro Brasil. Mas, Palmeiras e Flamengo. O que que você acha, Arthur? Ah, eu, como grande fã do Neymar, eu acho que ainda tem tempo... Fã do Neymar? Quem senta aí é fã do Neymar. Impressionante. Eu acho que, claro, excluindo a parte extra-campo, é o jogador que ele é muito fã tecnicamente absurdo, né? E hoje em dia, eu acho que ele ainda tem que demonstrar um pouquinho lá na Rilau. É, a recepção que ele teve depois que ele foi, que ele voltou de lesão, voltou de lesão não, voltou do tratamento que ele realizou aqui no Brasil, foi muito agraciado. O Palmeiras lá também tá com um investimento muito grande, tá com uma sequência de vitórias esplêndida, cerca de 31 vitórias, se não me engano, com o Jorge Jesus, né? Então, acho que é um jogador ainda que tem muito pra render num time que tá encaixadinho e que só vai agregar, com certeza. Quem não quer o Neymar, vai agregar. O Alilau contratou o Neymar pra ser o cara e quem tá sendo o cara lá é o Maicon, Malcom, né? Malcom, ex-Corinthians, que fez o gol da medalha de ouro do Brasil contra a Espanha, né? Nos Jogos Olímpicos, então o Malcom tá arrebentando. Olha, Limeirão vai cedear de novo o gol solidário. Olha que bacana, o evento está de volta em sua quarta edição e terá como palco o Estádio Major José Levi Sobrinho e a iniciativa visa aí arrecadar alimentos não perecíveis em prol de uma causa nobre. O evento será no dia 15 de junho, um sábado, a partir de 3 horas da tarde. O gol solidário tem como anfitrião o ex-jogador Elano Blumer, que hoje é comentarista da Cazé TV e ele retorna ao estádio onde foi revelado, onde foi a sua casa antes de ir pro Guarani. A entrada será um quilo de alimento não perecível. A última edição, tem uma imagem que eu mandei do Cacá, a última edição foi realizada em Limeira em agosto de 2022 e nós fizemos a cobertura desse evento. Jogadores como Cacá, Zé Roberto, Deco, Elano, Lugano, Ronaldão, Amaral, Gomes, Amoroso, Fernando Praz, Renato, Rodrigo Fabre, Zenon, Edmar, Júlio Sérgio, Caio Ribeiro, Giovani, Alec e Gol, todos eles estiveram presentes e esse jogo teve dois tempos de 45 minutos, tá? No time azul estavam Zé Roberto, Deco e Amoroso, o amarelo com Cacá, Elano e Fernando Praz e esse time amarelo venceu pelo placar de 7 a 4 e no ano passado o gol solidário foi em Iracemápolis, também fiz a cobertura, jogadores importantes estiveram lá, Denilson Show, Edu Dracena, Gomes, Rodrigo Fabre, os humoristas Marco Luque e Jucanali, enfim, o Limeirão no dia 15 de junho vai receber um grande público. Guizeline, começa por você, você gosta desse tipo de evento? Com certeza, teve em 2022 em Limeira, ano passado Iracemápolis, como você bem lembrou, só que o Limeirão tem mais estrutura do que o campo municipal de Iracemápolis pra sediar um evento desse, né? E com certeza o Elano é muito conhecido do mundo da bola e vai trazer figuras maravilhosas, é um quilo de alimento, quem puder ir lá ajudar a população carente. E aí, Luciano Trebizol, vai fazer questão de acompanhar, eu quero ver as estrelas que estarão aqui, né? Você imagina, eu não acredito que o Cacá venha de novo, mesmo com a amizade forte que tem com o Elano. Eu acredito que se ele tiver uma agenda livre, ele vem sim, é um evento muito legal, né, cara? A oportunidade de ver esses ex-cracks do passado, que muita gente viu, né, desfilando no gramado do futebol brasileiro. E se eu tiver a oportunidade, eu vou sim. É muito legal. Tá. O Arthur, não tem jeito, você que faz um trabalho muito bonito com as meninas lá no SESI, de fazer uma parceria com o Elano e que essas meninas pudessem estar ao lado desses ex-jogadores, não seria bacana? Por que não? Por que não entrar com elas? A gente já deixa aqui o nosso apelo, o Elano, o SESI hoje conta com muitas meninas e com certeza só de entrar e poderem conhecer jogadores com nome mundial, seria um prazer imenso para todas elas também e quem sabe até trazer jogadores de Limeira, né, jogadores profissionais de Limeira também para poder participar de um evento como esse. É, a gente, além de todos esses nomes que eu acabei falando aqui, né, tem o fato também do Ronaldinho Gaúcho ter vindo aqui naquele evento. Então, Limeira, nos últimos anos, vem trazendo grandes ex-atletas para participar. E eu citei o fato dessas meninas poderem estar nesse evento, porque a Inter também tem parceria com o SESI, né, o time sub-15, sub-17 da Inter. A Inter vai disputar o campeonato paulista dessas duas categorias, já tem jogo no sábado. Então, o SESI vem sendo utilizado pela base da Internacional. O 17 é o Andrezão, que é o técnico, meu grande amigo Andrezão, ex-auxiliar do Álvaro Gaia no Independente. E usam a academia também, né, os jogadores. Então, a parceria está bacana. Isso, né. Espera só um pouquinho. Fala de novo. Vamos lá. A gente teve contato com eles agora na última segunda-feira. Foi o primeiro dia que eles utilizaram as nossas estruturas, né. Sub-15 e sub-17 iniciando. Agora, depois de um tempo sem essas categorias, né. Acho que é um clube que tem tradição imensa também de revelar os jogadores. Comissão, conheço também o trabalho que o André faz muito bom. Inclusive, até empatou com o São Paulo lá em Cotia. Então, a gente fica feliz de receber profissionais de excelência como são os da Internacional. Falando nisso, suas meninas. Se eu for falar suas meninas, que são as meninas que você treina, né. Elas falam muito de Inter. A Inter é um espelho pra elas. Falam, falam demais. Inclusive, durante o Paulistão, a gente tava treinando enquanto a Inter tava jogando. E aí, elas não conseguiam parar. Foi um dia muito difícil pra dar treino, porque elas, toda hora, qualquer reação da torcida ali do Limeirão, dá pra ouvir do SESI, que é do ladinho, né. Qualquer reação delas, elas querem estar lá, querem falar. E a gente vai jogar no Limeirão quando? Porque, claro, o campo do SESI é muito bom. Mas também o Limeirão é um palco bem tradicional no futebol paulista também. E até no cenário brasileiro. E o fato do presidente da Inter, Danilo Maluf, numa entrevista que deu pra mim, de uma página na Gazeta, ele citou no fim. Meu projeto é ter o futebol feminino. Tá faltando isso pra Inter? Eu acho que tá, Edmar. Porque eu acho que Limeira é uma referência na revelação de jogadoras. Hoje, inclusive, como estamos até com o atleta na Associação Brasileira, né. O futebol de base feminino de Limeira, o SESI quer se tornar referência, faz um projeto não só em Limeira, como em outras dez cidades também. Limeira tem muitas jogadoras de potencial, muitas jogadoras hoje no cenário profissional de Campeonato Brasileiro também. Então, acho que com o trabalho sendo feito de referência, até quem sabe a Inter não usa o SESI como um espelho também, pra poder, quanto mais meninas estiverem praticando futebol, melhor. Você citou o fato de uma limerência estar na seleção, Amanda Coimbra, goleira, que está no Fluminense. Ela deu uma entrevista muito legal pra gente aqui, trouxe as medalhas, grande Amanda Coimbra. Não dá pra ela dar uma palestra pras suas meninas também, quando ela estiver de folga por aqui, porque ela esteve na Copa Ouro, o Arthur Elias levou a Amanda pra participar do torneio nos Estados Unidos. Ela não foi convocada pra agora o torneio She Believes, eu fiquei triste dela não estar, mas só dela ter sido convocada uma vez pelo Arthur Elias, eu já fiquei feliz. Não dá pra uma folguinha ela vir aqui, bater um papo com as suas meninas? É, inclusive a gente até teve contato, encontrei ela em Arthur Nogueira no torneio de inverno que a gente teve ano passado, quando ela estava de férias. A temporada acaba sendo um pouquinho extensa, principalmente na categoria profissional. A gente tem um pouquinho de dificuldade em relação às datas, porque também essas datas são as férias das meninas, mas com certeza a gente quer trazer alguma delas pra poder trocar experiências mesmo com as nossas meninas, porque com certeza são um espelho. Que legal, que legal, show de bola. Saiu a tabela do Campeonato Brasileiro da primeira nona rodadas, tá? Eu mandei pro Titi a primeira rodada pra você ficar por dentro. Alô, cartoleiros viciados que nem eu! Olha aí, já começa o nervo no dia 13 de abril, hein? Internacional e Bahia, 18h30, no Beira Rio. No mesmo horário, Criciúma e Juventude, no Heriberto Rilse. Sábado, 21h, no Maracanã, Fluminense e Red Bull Bragantino. Sábado, 21h, dia 13 de abril, São Paulo e Fortaleza. No domingo, 4h da tarde, Atlético Goianiense e Flamengo. No domingo, 16h, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também tem Vasco da Gama e Grêmio. No mesmo horário, Corinthians e Atlético Mineiro, que jogão, hein? 4h da tarde, Atlético Paranaense e Cuiabá. O mundo vai escalar o Mastriani como centroavante e capitão do Atlético. Domingo, 17h, Cruzeiro e Botafogo. E esse jogo, 18h30, Vitória e Palmeiras, é o que a gente vai transmitir pelo Rápido no Ar. Comigo, com o Tatinha Casagrande, com o Igor Sedano, com o Will Henrique, Vitória e Palmeiras. É o início do Campeonato Brasileiro. Falando em Red Bull Bragantino, né? Que vai fazer a sua estreia também no Campeonato Brasileiro. O Red Bull ganhou ontem, 1x0, diante do time do Tatinha, que é o Coquim Bonito. Time do Chile, 1x0, no estádio, na Bia Bichedi. O gol foi do Vitinho, no fim do primeiro tempo. Racing da Argentina e esportivo Luquenho do Paraguai completam o Grupo F. O time comandado pelo técnico português Pedro Caixinha volta a campo na quarta-feira, 21h, diante do Racing, no El Cilindro, em Buenos Aires. Jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho, 19h, tem Deportivo Garcilasso do Peru e Metropolitanos da Venezuela. 21h, Universidade de Quito do Equador e Cruzeiro, olha o Cruzeiro fazendo sua estreia. E esportivo Luquenho do Paraguai e Racing da Argentina. Às 23h, Always Red da Bolívia, independente de Medellín da Colômbia. E o Real Tomaiapo da Bolívia, enfrentando o Delfim do Uruguai. Pela Libertadores, tivemos ontem o Palmeiras empatando com o San Lorenzo, uma ONU estádio no Evo Gasômetro, em Buenos Aires. Jogo válido pelo Grupo F, que tem também independente de El Valle e Liverpool do Uruguai. De olho na final contra o Santos, o técnico Abel Ferreira poupou Everton, Mike, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Hendrick e Rafael Weig. Eles nem sequer viajaram para a Argentina. Marcelo Lombe, destaque do Palmeiras com boas defesas. Em contrapartida, Caio Paulista, Breno Lopes e Gabriel Menino. Meu Deus, como foram mal esses três. Quando o Flaco Lopes, o Luiz Guilherme e o Aníbal Moreno entraram, o Palmeiras melhorou consideravelmente. Eu vou te contar uma coisa. O último lance de San Lorenzo e Palmeiras foi pênalti para o San Lorenzo. Como é que pode o árbitro não ter ido no VAR? O Zé Roberto diria, absurdo, absurdo, absurdo. Pênalti, claro, claro. Foi pênalti. Foi pênalti. O árbitro encerrou o jogo sem ir no VAR. Chegou a ver o lance? Não vi e também achei que foi pênalti. Puro puta carro aí na área. E um jogo com o VAR, né? Com o VAR agora e o VAR não chamar ele, ele não querer ir e terminar a partida, né? E a surpresa dessa primeira rodada aí foi nenhuma vitória de brasileiros, né? Sem dúvida. E o único jogo com campeões da Libertadores nessa primeira rodada foi o San Lorenzo e o Palmeiras ontem, né? Bem lembrado também. Foi, foi. Que legal. É o único jogo envolvendo campeões Libertadores. O San Lorenzo foi campeão em 2014, né? E é um grande, né? Do futebol argentino. Puxa, que legal. Time do Papa. Time do Papa. Gostou da atuação do seu Palmeiras, Felipe Guizelli? Eu acho que tava muito desfalcado, né, Edmar? Tá bom. O empate tá bom. Na Libertadores passada começou perdendo, né? Primeira rodada o Palmeiras perdeu. E nessa empatou. Tá bom. Tem que priorizar o Paulista. É um título, né? E tem totais condições de reverter contra o Santos. Agora, somando o Libertadores e o Sul-Americano até agora, só a Red Bull Bragantino venceu, né? Sem dúvida. Só uma vitória. Apesar que tem brasileiro hoje. Mas tá bom. Tá bom. É a primeira rodada. O Fortaleza ganhou também, né? O Fortaleza ganhou? O Fortaleza ganhou. Ganhou, ganhou. Verdade, o Fortaleza. Viu? Voltando ao jogo de ontem, né? O primeiro tempo eu não assisti porque eu estava gravando um podcast com a Michelle Reis. Aliás, Michelle, um beijo pra você. Foi muito legal o nosso bate-papo. Segundo tempo só deu o Palmeiras. Claro, o São Lourenço depois que tomou o gol de empate, pressionou nos instantes finais. Mas o Palmeiras fez um bom segundo tempo. Sim, o primeiro tempo o São Lourenço foi melhor. O Lomba foi um grande destaque da partida, né? Pra mim o Palmeiras teve mais sorte do que juízo. Porque se poupar, né? Apesar de estar envolvido numa final contra o Santos, se poupar contra o principal adversário do grupo, que é o São Lourenço, na Argentina, né? E se poupar os principais jogadores, eu no lugar, eu ia com força máxima. Eu acho que se tivesse que ter um vencedor, seria a equipe Argentina, na minha opinião. Sem dúvida. Concordo com vocês, foi pênalti, claro. Roubaram a equipe Argentina lá. Cara, como é que pode ele não ter ido no lugar? Foi pênalti. Se ele fosse no VAR, ele ia marcar o pênalti. Só que o VAR precisa chamar também, né? Sim. O VAR precisa chamar, porque tem três, quatro caras lá em cima. Fica olhando um bando de tela lá. Porque o VAR que vê o replay e analisa, né? Pro árbitro ir e vê a decisão dele, né? Se ele mantém ou não. O Palmeiras, Gabriel Menino, muito mal. Nossa senhora. Muito mal. Caio Paulista. O Palmeiras não pode. Bota pro São Paulo, Caio Paulista. É, o Caio Paulista tá chegando agora e se entrosando. Agora o Gabriel Menino faz tempo que tá lá. E o Palmeiras dependendo muito do Henrique, né? Quando o Henrique não joga, não marca gol, o Palmeiras não produz. Você chegou a ver esse lance aí do pênalti? Não, não cheguei a ver. Mas foi muito pênalti, foi muito pênalti. O que você tá prevendo pra domingo? Final, Palmeiras e Santos? Ah, eu acho que o Palmeiras ainda tem uma capacidade de reverter resultados absurda. O trabalho que a Bel faz é referência e a capacidade de controlar e gestionar os atletas. Porque você ter coragem de levar um time reserva inteiro pro jogo na Argentina, que é um jogo considerado de risco, bem difícil, e você sair de lá com empate, mesmo com a situação do pênalti, é admirável a coragem e a confiança em todo o elenco, né? E acho que o jogo de domingo vai ser muito equilibrado, acho que o Santos vai montar uma retranca pura característica defensiva do Carilli, mas eu vejo o Palmeiras ainda como favorito, jogando no Allianz Parque de volta. É uma força muito grande a torcida do Palmeiras em casa, com o próprio gramado sintético trazendo a seu favor. A confiança do torcedor do Palmeiras é muito grande, né? Por quê? Perdeu pro Algua Santo, perdeu pro São Paulo e goleou 4x0 e 4x0. Mas uma hora pode ser que não dê certo. Você acha que toda hora o Palmeiras vai atropelar o adversário na volta perdendo o primeiro jogo? Uma hora pode não acontecer. O que você tá prevendo? Vai, começa com você, Felipe. Não, o momento do Santos é melhor do que o momento do Palmeiras, né? Só que o Palmeiras tem mais time, tá mais entrosado, mais tempo jogando junto. O Abel conhece aquele elenco de cabo a rabo, eu acho que dá Palmeiras, mas não vai ser fácil, né? Se o Santos marcar um gol, acabou o Palmeiras. Não, mas o Santos deixou de matar no primeiro jogo. Eu acho que 2x0 pro Santos no primeiro jogo, eu podia cravar que o Santos ia ser campeão, mas 1x0 foi pouco, Luciano. Não, é... Não vai acontecer o que aconteceu nos últimos dois anos aí, do Palmeiras atropelar o Santos, que nem atropelou o São Paulo e o Algua Santo numa final. Mas o Palmeiras tem um jogador que faz diferença, o Hendrick. É, uma jogada decide a partida e, na minha opinião, o Palmeiras vai ser tricampeão. Muito bem, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui, ó. João Cândido Filho, entrada por trás. Não respeitaram nem o time do Papa, foi pênalti. Edson Romão, boa noite a todos. Quem será o primeiro time brasileiro a cair na Libertadores nesse ano? Vai. Pelo que apresentou ontem o Botafogo. Vai. Não tenha dúvida, o Botafogo. Eu acho que Botafogo e Grêmio vão cair na primeira fase. Com certeza o Botafogo. Vocês estão acabando com o fogão. Contrataram o português, erraram de novo. Primeiro foi aquele, o Luiz Castro deu certo. Depois foi o outro lá, o Bruno Laje. Errado, e agora errado de novo. Cataram o técnico do Braga lá e deu errado. Eu assisti o jogo, que desespero do Botafogo. Tomou um gol, foi pra cima de uma loucura. Tomou dois contra-ataques, tomou mais dois gols. Ó, o Atlético Paranense ganhou também. Estão puxando sua orelha aqui, viu? É verdade. O Atlético Paranense ganhou também. Que bagunça o time do Botafogo no primeiro tempo ontem. É verdade. Alô, Júlio Garbato e o Pirata, tamo junto. Alô, meu amigo Alexandre Pimenta, tá te mandando um abraço. Abraço, Pimenta, parceiro. Parceiraço, parceiraço. Edmar, o Neto é a mãe de nada, TV brasileira. Só fala mentira e besteira. Luiz Saciloto, boa noite a todos. Márcio Bigão, eu amo cartola, passo raiva também. É, vai chegar o nervo aí. Alô, Aguinaldo Guimarães, um abraço pra você. Olha que notícia do Palmeiras, hein? Recentemente eu trouxe a informação que a Adidas estaria voltando pro Palmeiras. A Puma cobriu o que a Adidas iria pagar. E renovou com o Palmeiras até 2027. Ah, ó, com todo respeito, a Puma é muito mais bonita que a Adidas, não é? Não, eu acho os uniformes da Adidas o mais bonito. Seja em... Da Adidas. Da Adidas. Em qualquer clube, seleção, pra mim é o uniforme mais bonito. E eu acho que a Puma causa um impacto, assim. Aquelas três listras da Adidas é antigo, mas ainda continua deixando o uniforme mais bonito. Não é aquela pulminha, coisa mais linda na caminha. É só a marca que você fala, né? Mas o uniforme, sim, o da Adidas sempre foi o mais bonito. E aí, Gizelino, você que usava birimbol? As duas marcas são boas, né? Pumas e Adidas, mas eu fico com a Puma. E agora? A sua opinião, você é bom de material esportivo, conhece como poucos. É, as alemãs vêm forte, mas eu acho que a Puma acertou bastante nesses últimos uniformes do Palmeiras, trazendo a própria campanha de marketing, da cor da inveja, querendo ou não, pros rivais também, isso gera um engajamento muito grande. E agora, com esses últimos uniformes sendo eleitos, se não me engano, o mais bonito do mundo, também é uma valorização muito grande. E acho que o Palmeiras acertou em renovar com a Puma por mais tempo. Você lembrou bem, o uniforme mais bonito do mundo eleito foi o do Palmeiras com a Puma. Esse com essa marca aí, em dourado, né? Ela sim, a camisa é bonita, mas na hora que você está assistindo o Palmeiras, não parece o 15 de A.U.? Parece! Nossa, você pega a camiseta, você colocar ela assim, ela é bonita mesmo. Mas no visual, em campo, no jogo, não é bonita. Fica parecendo o 15 de A.U. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer de falar. A gente foi hoje à tarde na Casa das Camisas, batemos papo com o Leandro, com o Ricardo, com o Pietro, enfim. Foi muito bacana o bate-papo. O Tatinha chegou junto comigo lá. Adivinha que o Ricardo falou pra ele. Falou, rapaz, eu estou com um problema no joelho, você não dá um... Por causa da aula de joelho, o outro, né? Doutor Tatinha Casagrande. Ele entrou na Casa das Camisas. Cadê o jaleco branco? Eu estou com dor no joelho. O Tatinha... Calma, o Tatinha fica puto, cara. Mas foi muito legal, né? Doutor Tiriaco não é fácil, não é fácil, não. Bom, sobre o Fluminense, decepcionou na estreia da Libertadores 1x1. O Aliança não ganha seis anos em casa, um jogo de Libertadores. Mas o Thiago não aguenta aqui, caiu no chão aqui. Viu? O Aliança saiu na frente e o Barquinhos empatou aos 26 da etapa complementar. No outro jogo do grupo, o Colo Colo do Chile bateu o Serro Portenho por 1x0. Tricolor das Laranjeiras volta a campo terça, 21h contra o Colo Colo do Maracanã. Esperava mais do campeão do Juraxi Parque das Laranjeiras? Não, esperava, Dimar. Apesar, né, do Aliança ser um time tradicional lá do Peru, estádio lotado. Mas não vence há muitos anos nenhuma partida de Libertadores em casa. Mas, é, eu esperava a vitória do Fluminense, o atual campeão ainda. Muito velho no time do Fluminense. É, pelo menos 2x1, né? Não, é vitória, né? É uma vitória, a gente sabe que é Peru, é outro país e tal, mas é pelo menos uma vitória magra. Assustei agora. Porque é o atual campeão da Libertadores, né? O Fernando Diniz conseguiu fazer a equipe ganhar ontem. Perfeito. E o Botafogo, que foi a grande decepção, nós cravamos aqui que o Botafogo deve ser eliminado na primeira fase. 3x1 para o Júnior Barranquilla. Estava 3x0 para o time colombiano no primeiro tempo. Dois gols do Baca, um do Gabriel Fuentes. O lateral Hugo descontou no outro jogo do Grupo D. O Universitário do Peru ganhou da LDU 2x1. Quinta-feira, LDU e Botafogo. Aquele que perdeu está fora. Os dois que perderam na primeira rodada. Jogo 19 horas em Quito. Que situação do Botafogo, hein? E o Botafogo tende a perder também, né? O Botafogo, na minha opinião, não é uma equipe boa. Ela dependia muito do Tiquinho ano passado, que carriou de marcar um monte de gols. Mas não é um elenco muito qualificado a equipe do Botafogo. A gente até cravou que quando estava na liderança, ano passado, que não ia ser campeão. Que ia terminar em quinto, sexto lugar. O Botafogo não tem um elenco muito qualificado e vai perder em Quito e vai sair fora da Libertadores. Maria Eduarda está te mandando um abração. Escreveu aqui. Professor Arthur, aqui é a Maria Eduarda. Danila Santana. Muito obrigado pelo carinho, Maria. Todas as meninas, acho que algumas devem estar em casa agora depois da escola, assistindo aí o programa, já que ninguém foi fazer futebol hoje. Que legal, que legal. Diogo Rizade está colocando que Adidas na seleção da Alemanha, o uniforme é muito top. E pergunta para o cara aí, para o palmeirense, Guizelino, se a Puma é melhor que Adidas. É. É? É. Só não fecha carru, meu não. Pelo amor de Deus. Juninho, reserva de luxo do Madureira. Só entrava poucos minutos. Tomara que não seja um João Felipe na vida, um Rondi Messi. É, daqui a pouco falaremos do reforço da Inter. Natanael Luiz, o Juninho. Tá bom? Bom, outros resultados da Libertadores. Grupo C, Roachipato 1, Estudiantes da Argentina 1. É o grupo do Grêmio. E o grupo H, que teve na terça-feira o River Plate ganhando do Deportivo Tátira na Venezuela 2x0. E o Nacional do Uruguai fez 2x0 no Libertá. Jogos de hoje, 19 horas. Tem Caracas e Atlético Mineiro. Eu estou curioso para ver se o Gustavo Scarpa está no... Olha, só por... Deixa eu ver aqui, Atlético Mineiro. Que coisa absurda. Desligou o sombo, meu não. Não, está desligado. Não corro o risco, não. Vamos lá, para ver se o Gustavo Gomes, o Gustavo Scarpa, está no time titular ou não. Everson no gol. Saraiva, Bruno Fux, Gemerson e Guilherme Arana. Batalha, Alan Franco, Alisson, Igor Gomes, Paulinho e Ruk. Hum, que coisa Scarpa no banco de reservas. Vai para o Vasco, Gustavo Scarpa. Vai, você não merece ficar no banco de reservas. Então, Caracas e Atlético Mineiro, tranquilo para o Galo hoje na Venezuela? Não, é para o Atlético ir lá e atropelar. Hoje está havendo reportagem que a procura de ingressos foi muito baixa. Não tinha nem mil ingressos vendidos para o jogo entre Caracas e Atlético antes da partida. E o futebol não é tradicional na Venezuela. O Caracas, apesar de ser um time tradicional, não tem um envolvimento da torcida. E o estádio lá fica no complexo de uma universidade, em horário de escola e de aula do pessoal. É para o Atlético ir lá e atropelar. Vamos lá, esse galo ganha, né? Não, eu acho que ganha, Edmar, mas assim, porque é que o Luciano bem lembrou. A equipe venezuelana é fraca, o futebol venezuelano é fraco. Mas o Galo é uma equipe em reconstrução, né? Você vê no último final de semana, ganhando no Cruzeiro, deixa empatar. Então, não bota muita confiança esse Atlético Mineiro ainda. Está com um técnico novo, que está conhecendo o elenco, mas é para ganhar. Tá. Atlético ganha, Arthur. Eu acho que ganha, porém eu acho que vem com um pouquinho de dificuldade. Por causa do gol sofrido no final do jogo passado, tem também em questão o foco. O foco vai estar onde? O foco vai estar na Libertadores, o foco vai estar na final do Campeonato Mineiro. Então, eu acho que isso influencia um pouco também. A viagem é desgastante para a Venezuela, é um país que é um pouco distante, a logística é complicada. Então, eu acho que ganha, mas acho que com dificuldades. Aproveita e mande um beijão para a Yasmin Coimbra, do Sub-12. Yasmin Coimbra, minha aluna, apelidado de Mini Messi. Ah, fale um pouquinho dela então. Ela é a promissora do seu time? É, é uma dos nossos destaques do Sub-12, atacante. Ela não tem muita altura, as meninas até ficam surpresas quando a gente conta a idade dela, porque ela é um pouco baixinha, mas muito rápida e muito habilidosa. Mini Messi? Mini Messi. Olha, ninguém ganha o Yasmin. Ninguém ganha apelido de Messi se não merecer não, hein? Olha. E o Olen? Elas são cheias de apelidos. Tem a Mini Messi, tem a Martinha. Elas são cheias, cheias, cheias. Tem a Cristiane, elas adoram os apelidos. Por que Martinha? Individualista? Exatamente. Habilidosa? Individualista, habilidosa e também é um dos grandes destaques da nossa equipe. Como é o nome da Martinha? Bárbara. Bárbara. Quantos anos? 2012, 11 para 12. Nossa, novinha. E a Cristiane? Quem é a Cristiane? Cristiane, a gente brinca aqui, a Larissa, né? A Larissa, nosso jogador do Sub-12 também, centroavante, alta, forte e muito rápida também. A geração vem forte? Limeira tem muita menina promissora? Muita menina, muita menina, Edmar. Inclusive, a gente veio brincando. Ontem, a gente fez um treino com o Sub-14 e ficou difícil até eu escolher o time titular, porque a gente tem muitas meninas se destacando, meninas que vêm evoluindo bastante nos treinamentos. E aí, agora sábado, a gente já começa toda a nossa preparação para a temporada. Tem vaga ainda? Tem, tem vaga. Hoje, contamos ainda com muitas vagas no nosso projeto. Turmas, terças, quintas, de manhã, de tarde, segunda, quarta. E aí, dentro disso, a gente tem também as nossas turmas de competição, que a gente pincela as que tem mais destaque aí. É, daqui a pouco eu vou passar os horários aqui que eu peguei da matéria para a gente passar aqui. Bom, hoje também pela Libertadores tem Rosário Central e Penharol. Olha que jogão, e na Argentina, 21 horas. Daqui a pouco falaremos de Tajeres e São Paulo, Palestino do Chile, Bolívar da Bolívia, Liverpool do Uruguai e Independiente Del Valle. A gente falou Ampassan, guarda essa palavra, Ampassan, Sérgio Reis, que vai ter a final Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos domingo no Allianz Parque e o Fábio Carilli talvez não conte com o Júlio Furque. O centroavante argentino saiu machucado contra o Palmeiras e dificilmente terá condição de jogo. Ele não treinou ontem e para o lugar dele, o Fábio Carilli poderia testar o Pedrinho ou o Casares. Não, ele optou pelo Morelos, né? Álvaro Morelos para ser o centroavante, para não mudar a característica do Santos. Está certo, Carilli, fazer isso? Está certo, ele jogou o campeonato inteiro nesse sistema e não é agora que ele vai mudar, né? O Carilli tem por característica não ficar inventando muito, né? Ele segue aquela linha ali, aquele esquema tático dele e eu acho que está correto. Tá, voltando aqui ao assunto Botafogo, eu vi que o Diogo Rizardi escreveu sobre o John Textor. O Botafogo, se o John Textor continuar dessa forma, a tendência é o Botafogo ser futuramente o Vasco da gama do Eurico Miranda, que era um time odiado. Eu tenho muita resistência, tem muito torcedor que não gosta do Vasco por causa do Eurico Miranda. O Botafogo está sendo um time odiado por conta do John Textor. Está fazendo inimigo em todo lugar que vai. Ele foi na polícia ontem, ontem foi quarta, né? Ele foi na polícia do Rio ontem, que foi intimado e não falou nada. Foi lá com três advogados, um monte de segurança, falou de prova, falou de inteligência artificial, mas não consegue provar nada. Eu estava vendo, eu não lembro que Twitter que postou que os jogos do Botafogo foram analisados. E que teve um desvio muito grande no segundo turno, quando o Botafogo vencia suas partidas. Então, eles estão analisando isso. Há um desvio de comportamento dos jogadores muito grande no segundo turno, quando o Botafogo começa a ganhar e depois ele cede a virada, ele empata. Cara, alguma coisa tem. Se ele conseguir provar, né Luciano, vou até passar a palavra para você, se ele conseguir provar, ele vai ser o herói do futebol. Se não, ele vai receber um monte de processo, né? Ele falou ontem, depois do jogo, ele falou, eu vou transformar o futebol do Brasil. Ele falou, eu vou provar, eu vou transformar o futebol do Brasil. Ele falou na Polícia Civil ontem que ele tem um áudio de um árbitro que reclamou que não recebeu a propina depois do jogo. Mostra o áudio. O investigador falou, porque eu quero o áudio. Por enquanto, ele não mandou. E já vem alguns meses, né, com essas denúncias, né? Ele não vai conseguir provar nada, não vai mudar nada no futebol brasileiro, só vai prejudicar a imagem dele. E que nem o Edmar falou, do próprio Botafogo. Na casa do Eurico Miranda, só os vascaíno gostavam dele. Ele é odiado por todos os outros clubes, jornalistas, repórteres. E vai acontecer a mesma coisa com o John Texter no Botafogo. Aqui o Pedro Raul, ninguém quer saber do Botafogo, eu também não quero saber. Mas é que tá no olho do furacão. Não, é notícia, né? O John Texter tá no olho do furacão. E outra, ele tá falando do Palmeiras, ele tá falando do São Paulo. Tá citando, tá citando o clube. Ele citou que teve problema no jogo em que o Palmeiras meteu 5 no São Paulo. Imagina os jogadores que jogaram essa partida, vindo na camisa do São Paulo. Ele tá falando do Fortaleza, que tem uma maravilhosa torcida. Também. Que é SAF também. Ele tá citando o clube, né? O Marcelo Ratz, esse John Texter, quer sair do Botafogo e não sabe o que fazer. Agora ele quer criar uma situação pra sair pelas portas dos fundos. É o que ele tem que fazer. Literalmente o Botafogo teve problema com as portas dos fundos, lembra? É, o que ele tem que fazer é focar no time, melhorar o time, que o Botafogo não tá nada bem e fica criando problema nesta campa aí, que parece que é pra desviar o foco. Aí o Pedro Raul falou, não, não, eu tô brincando, tava zoando. Não, eu sei, só tô explicando, porque realmente, pra nós aqui de Limeira, o Botafogo do Rio... Mas é notícia, né? Mas é um time de Série A do brasileiro e o John Texter hoje é o cara que mais fala. E hoje em todos os programas esportivos, tava debatendo isso aí, né? Isso, perfeito. Olha que notícia legal aqui que o Antônio Carlos tá trazendo, nosso ouvinte, Corinthians quer Lucas Evangelista. Não é uma boa pro Corinthians. Jogador que machuca muito. Hoje o jogador, se eu fosse dono de um clube, presidente de um clube, o jogador tinha que entregar 90 minutos pra mim e eu ia ver o histórico do jogador. É um jogador que lesiona muito. É fato. Quebrou eu aqui, vai lá. Eu vou ter que discordar de novo do Luciano, pelo amor de Deus. Não, tá brincando. Não, ele lesiona bastante, mas é um bom jogador, né? É duro falar de um amigo, mas eu acho que o Lucas Evangelista é um jogadorzaço. É bom jogador. Tanto que o Red Bull Bragantino não quer se desfazer dele, né? Só se vender pra fazer um dinheiro. E eu lembro que eu tava com o Pedrinho da Padaria, e lá parecido, é o melhor amigo do Lucas Evangelista, tanto pai quanto filho. O filho é grudado, né? Fui até pra França com o Lucas Evangelista, tem camisa dele, pôster dele, se falam a todo momento. Aliás, eu cometi uma falha com o Lucas Evangelista e ele falou pra mim, ó, quando você estiver aqui em Bragança, liga pra mim que eu vou levar a camisa pra você. Esqueci, eu tava tão entenado com o jogo da Inter, tão preocupado que... Aí no final, o Igor, você dando no estacionamento, falou pra mim, pô, o Evangelista falou que você não ligou pra ele. Falei, pô, mas nem lembrei de tão preocupado com a Inter. E eu já conheci o Lucas Evangelista pessoalmente, quando o Pedrinho jogava na Força Jovem, quando ele passava lá em casa, vivia com o Lucas Evangelista. Então, ele... O fato de se machucar faz tempo que ele tá no estaleiro. Mas eu... Por que que eu citei do Pedrinho? Eu me lembro que no final do ano passado, o Pedrinho falou pra mim, ó, o Palmeiras consultou o Lucas Evangelista, mas por favor, não fale. Mas aí o que que eu fiz? Eu mandei pro Jorge Nicola. Falei, Nicola, ó, sou amigo do Evangelista aqui, o papo tá quente que ele pode ir pro Palmeiras. E aí chegou a divulgar, falou alguma coisa desse tipo. Aí o Palmeiras também desistiu do Lucas Evangelista, mas imagine só, pra gente aqui, né, que é... Acredito, poucos limerenses hoje estão no Campeonato Brasileiro, a gente vê o filho do Tieno São Paulo e vê o Lucas Evangelista no Red Bull Bragantino. É a questão técnica dele, não... O próprio Matan, filho de Elios, tá no Red Bull. Não se discute, é um baita jogador, mas tem a questão física, né, o histórico de lesão. Pode ser que essa lesão que ele esteja agora é a última também, né? Mas ele vem com histórico, no futebol italiano foi assim, no Bragantino foi assim. Ele jogou, ele jogou na França, ele jogou na Udinese, foi muito bem no historio de Portugal, Lyon da França. Toda vez que ele não entra em campo, ele faz falta pro Red Bull Bragantino. Eu também acho. Toda vez que ele... Porque ele forma uma dupla muito legal de volantes, ele e o Matheus Fernandes. Uma puta dupla legal. Você vê aqui, o Pedro Caixinha não tem um jogador de saída que nem o Evangelista. Aí ele coloca o Jatson Silva, mais marcador e o Matheus Fernandes que faz o que o Lucas Evangelista faz. Por que o futebol brasileiro não consegue, vai no Mundial, não consegue fazer um bom jogo contra os times europeus? Lá o jogador não entregou 90 minutos, não se renova o contrato, não é contratado. E o Brasil não insistindo. E o Fluminense, apesar de ter dado certo na Libertadores, é um grande exemplo disso. Bom, daqui a pouco os reforços da Internacional, daqui a pouco mais futebol feminino com o Arthur aqui. A gente fala pra escola de futebol do Limeira Futebol Clube. Aulas a partir de quatro anos, estrutura completa com o Campo Society, um campo oficial a 300 metros do Limeirão. Aulas com o professor Tome, ex-jogador da seleção brasileira, informações 99792-1740. E eu vou pedir um favor pra você que conhece Osmar Cetim. Quando você cruzar com Osmar Cetim, fala, pô, vai lá no podcast do Edmar, eu tô cansado de convidar Osmar Cetim, ele não vai. Edmar, se eu for lá eu vou falar tudo, mas é isso que eu quero. Você imagine quantas pessoas querem saber o que você tem na sua mente. Quantas transações você passou, o quanto você foi injustiçado na Internacional. Até um dia contra o Tupan ele deu aquele murro naquele vidro do Limeirão, abriu o braço aqui, você lembra? Eu acompanhei bastante ele na base da Internacional, né, quando ele tocava lá. Ali que caiu o parraga. É, cheguei até a ser gandula, massagista em alguns jogos da base da Internacional por faltar, né, o árbitro liberar a partida, eu estar ali assistindo e ir lá ajudar o Osmar Cetim. Mas olha, então você que conhece o Osmar Cetim, tomara que ele não esteja ouvindo agora, mas ele ouve todo dia, fala assim, Osmar, pô, atende o Edmar lá no podcast, pô, a gente quer ver você no podcast. Eu não, toda hora eu convido ele, Renato Cetim, filho dele, convida também, mas o homem é duro na queda. Muito história. Será que ele tem medo de se comprometer? Não, é que ali nós... Mas é gravado, alguma coisa que você falar que você depois repense, a gente tira. E o entrevistado, com certeza o entrevistado vai lá, eu não vou falar disso, o Edmar consegue tirar dele e eu acho que espontaneamente acaba saindo. Eu tirei uma do Jussani, você não acredita. Falei, ô Jussani, que jogador que subiu muito na sua cabeça, que você teve que dar uma entrada dura, ele falou. Aí depois ele falou, rapaz, não ninguém ia ter falado. E cita o nome assim, espontâneo, né? Me falou. Como se estivesse conversando aqui em off, né? Você vai ver, bombástico. Bombástico o podcast com o Diego Jussani. E vai? Vai. Não vai cortar? Lógico que não, vou cortar não. Agora tá todo mundo curioso. Pô, e tá legal, sabe o que é? No meu Instagram, o Edmar Pimba, eu tô colocando lá Salomé01, Salomé02, amanhã Salomé03. Uma sequência de... Cara, dicas de saúde, que bacana que foi. Sequência de episódios. Eu vou colocar aqui, é uma sequência de três minutos. Legal, legal. Mas esses recordes são... Eu não consigo assistir duas horas, duas horas e pouco de podcast. Difícil. Mas esses recordes são legais pra galera. Falando nisso, hoje eu separei um pra gente colocar na segunda parte do programa. Eu nunca vi uma aula sobre racismo, como o Salomé deu no podcast. A ponto do Alexandre Pimenta ligar pra mim, que eu falo que dos 36 podcasts que eu fiz, é 39, que já tem gravados alguns. Eu coloco o Salomé no top 3, por tudo que ele falou. Pra mim tá entre os três melhores convidados que eu fiz no podcast. E a aula que lhe dá de racismo é absurdo. Absurda aula. Absurda. São poucos minutos que você vai falar assim, uau. É incrível. Incrível. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá bom? Pra Autoelétrica Cavíquia, do Flávio Cavíquia. Autoelétrica e ar-condicionado. Avenida Lauro Corrêa da Silva, 2890. Bate aquele papão com o Flávio Cavíquia. Fala assim, ó. Eu ouvi no Pimba nos esportes. Ele tem que dar um desconto pra você. Não tem jeito. E ó. Atendimento com carinho, personalizado. Top. 3441-8117. Ou 974-17-3235. Autoelétrica e ar-condicionado Cavíquia. Vamos lá então. Um grande abraço. O Pedro Raul tá colocando. Tem chance de algum jogo da Inter cair no mesmo horário da final da Copa América? Preciso pegar o calendário pra ver. A Inter não desmembrou ainda os jogos, né? Não, ainda não. Pode ser que a Inter jogue de sábado, né? É, porque tá marcado pro dia 28. Que é? Inter e Pouso Alegre. 27 e 28. Vai ser no sábado. Sábado, 5 da tarde. A Inter vai, costumeiramente, sábado, 5 da tarde. Então não teve esse... Não desmembrou a tabela aí. Não desmembrou ainda. Tá bom? Ano passado, alguns jogadores envolvidos em esquema. Por que não o campeonato todo? É, pra se pensar. Daniel Matias, um abraço pra você. Sobre a camisa do Palmeiras. De longe ela é feia. Quando você chegar perto é horrível. Não é não, cara. Camisa do Palmeiras é linda. É linda, é linda. Hora de longe é 15 de ao. É linda. Chico Pereira, um abraço pra você. Ontem batemos um papo com o Balardinho, hein? Que saudade do querido Balardinho, que tomou o terceiro amarelo, não enfrenta. É, tava assistindo o jogo, a hora que ele tomou o amarelo, não vai jogar a partida decisiva, né? É, o Manuel Ferreira da Silva tá dizendo, cuidado com o Santos. O Carilli é um estrategista. É... Eu acho que o Santos vai tomar uns três. O Júlio Garbata tá dizendo, alô, Sebastião Machado no Santino, um abraço pra você. Vamos lá, um minutinho. Tem mais Arthur Castagna aqui com a gente no Pimba nos Esportes. Tem os reforços da Inter. O Marcelo Ratz tá esperando aqui. O Nathanael Luiz já meteu o cacete aqui nesse Juninho que veio do Botafogo. Mas olha, eu acho ele bom jogador. Quem vem do futsal e quem termina com o Inho é perigosíssimo. Terminou com o Inho. Conhece algum jogador que termina com o Inho, que é ruim? Tiquinho. Perna de pau. Marcou uns gols na sorte. Vamos lá, um minuto, a gente volta. A sua melhor companhia, a melhor FM, libera São Paulo. A sua melhor companhia, a melhor FM, 82.9. Com a flexibilização da transmissão da Voz do Brasil, informamos que ela será transmitida às 21 horas. Esta é a melhor FM, 82,9 MHz. Uma emissora classe A, Limeira, São Paulo. Na internet, melhorfm.com.br. Com aplicativo para Android e iOS. Melhor FM, a sua melhor companhia. Ei, Sil, você já parou para pensar que a dengue pode estar aí na sua casa? E a qualquer momento o mosquito pode levar a doença para a sua família? Os locais que acumulam água são onde ficam os criadouros. Um vaso, uma tampinha, um pneu, uma latinha. A dengue mata. Dê uma olhada por aí e veja se não tem nada que pode se tornar um foco. No Brasil, todos os casos estão aumentando. O segredo é não deixar a água acumulada. E aí, vamos juntos vencer esta guerra? Prefeitura de Limeira. Vamos falar de ST Extintores. Lá você encontra equipamentos e sistema contra incêndio. Laudos técnicos. Projetos contra incêndio. Redes de drante. Alarmes contra incêndio. Luminárias de emergência. Treinamentos de brigada de incêndio. Documentação de bombeiro AVCB e CLCB. Extintores novos. Recargas e manutenção de extintores. Mangueiras de incêndio novas. Teste de mangueiras de incêndio. E placas de sinalização. Agende uma visita sem compromisso. Anote aí os telefones. Fale com a Tati 981550057. Ou com o Marcolino. O comentarista do futebol amador. 983192550. ST Extintores. TV Paulo. 45 anos de tradição em Limeira. Assistência técnica, concertos de TV, aparelhos de som, micro-ondas, eletrônicos em geral. Retiramos no local desejado. TV Paulo do grande André Taboga. Que agora vende televisores novos. E cobre qualquer oferta. Tem TVs de 32, 43, 50 e 55 polegadas. TV Paulo. Sargento Pierrot 221. Anote aí os telefones. 3441-3286. Ou pelo zap. 3441-8116. TV Paulo. Loteria esportiva São Gabriel. Serviços, pagamento de contas, saques e depósitos da Caixa Econômica Federal, Saque Pix, saque INSS, benefícios sociais. Aceitamos cartões de débito e crédito de todas as bandeiras. Pague com Pix, jogos e bolões. Pagamentos de boletos de qualquer banco. Conta de água, luz, telefone e PTU. Loteria São Gabriel. Na rua Bahia 784, na Vila Cláudia. Pertinho da Santa Casa. Ao lado da farmácia do Valdomiro. 988-00-4527. Olá, meus amigos do Pimba no Esporte. Estamos aqui de novo no Grupo Luminari. Com grandes novidades chegando por aí. A começar da nossa reforma. O nosso querido, ilustre amigo Edmar Ferreira. Está mostrando para vocês alguns detalhes. E estaremos na próxima semana, na outra. Trazendo mais novidades para vocês. Edmar, mostra um pouquinho para o pessoal aqui, por favor. A loja mais bonita de Limeira. Olha o Grupo Luminari para você. O que você precisar, você encontra aqui. Sem contar que é o cafezinho mais gostoso da cidade. Pensou ilustre, arandela, pendente, lâmpada. Pensou o Grupo Luminari. Estamos localizados aqui na rua Professor Estevão Lange Adrien, 268. Nosso hora de amparo, atrás do enxuto. Telefone para contato, 199-8175-1139. Fala com o nosso Joe aqui, nosso amigão. Nossa equipe de vendas está à sua disposição. Edmar está mostrando mais uns flash aqui para vocês. Venham conhecer de perto as novidades em primeira mão. Oitenta e dois ponto nove. Melhor. Melhor FM. Está no ar. Está no ar. O programa Pimba nos esportes. 19 horas e seis minutos. Olha aqui que interessante aqui o Luquete Marinelli, né? Se os jogos forem de sábado à tarde, eu não vou em nenhum deles. Mesmo horário que eu jogo. Aí quebra. Poderia ser à noite ou domingo pela manhã. Então, como a Inter ainda não definiu... Talvez já tenha definido, né? Mas a CBF não mostrou ainda a tabela desmembrada. Que horário que você acha que tinha que ser os jogos da Inter? Essa pergunta é boa. Você gostaria de assistir a Inter na Série D? Que horário? Eu falo, meu horário nunca é aceitado. Porque eu gosto do horário da sexta à noite. Não que é aceito, né? A palavra certa é aceito. É na sexta à noite. Mas jamais a Inter vai jogar na sexta à noite. Que horário seria ideal, Luciano Trevisol? Sábado às dezesseis horas. Sábado quatro da tarde. Gizelini. Eu acho que o horário bom é sábado às dezessete horas. Eu até gostaria que o Galo jogasse esse horário. Arthur, que horário que seria bom para a Inter jogar na Série D? Eu concordo com o Gizelini também. Eu gosto do sábado às dezessete. Porque acho que você já pode emendar ali e já curtir o sabadão à noite também. Então tá bom. Então beleza. Fora isso, Arthur. Começa a ficar tarde. Porque o cara pensa em sair. O cara vai para o campo, a mulher fala. Você vai, mas depois a gente vai ter que sair. Daí se o jogo é muito tarde, daí fica tarde para sair depois. Márcio Bigão, domingo à tarde. E ainda aqui colocou que o problema é cobrar oitenta reais. Numa Série D eu não acho que vai ser esse valor. Não, não vai ser. Eu acho que não vai ser esse valor. Acho que a Inter vai reduzir bastante para a Série D. Valores eu até vou pedir para o Igor dar uma checada com o Danilo para a gente poder passar, né? Porque fica interessante. Edmar, a gente sente falta do pessoal que nos acompanha aqui. Estou sentindo falta do meu amigo Kina. Kina deu uma sumida. Rapaz, depois que o Galo caiu, o Kina sumiu. Desde terça-feira. Você quer ver? Vamos fazer ele aparecer? Ô Luciano Trevisual, tem alguma dúvida para o Kina Mercúrio? Algo que você queira esclarecer para que ele apareça? Ô Kina, um abraço aí, né? Boa noite. Fala para a gente aí a última vez que o Galo ficou cinco jogos sem vencer. Manda para a gente aí. Está vendo, Kina? Está dando trabalho para você, hein? Verdade. Cinco derrotas seguidas. Que culminou. Um ponto, um ponto que o Galo fizesse nos cinco jogos que ele perdeu. Vamos recapitular. Penapolense, 2x0 aqui. Joséense, 1x0 lá. Barbarense, 4x0 lá. Francana, 2x0 aqui. Penapolense foi 3x0. Penapolense, 3x0 aqui. Joséense, 1x0 lá. União Barbarense, 4x0 lá. Francana, 2x0 aqui. Rio Branco, 2x0 no Décio Vitor. E olha, quase não... Quase não, não fez gol. Não fez gol. Caraca, cinco derrotas e não marcou um gol. Mas a culpa é da federação, isso aí, né? Porque criou a quinta divisão. Pode ver uma divisão abaixo que é logo lá ver como é que é participar, né, meu? Aí já começou. Se criar sexta, vai querer ir para sexta, né, meu? Isso aí é ataque bélico. É culpa da federação, isso aí. Ah lá, o Márcio Bigão. Pergunte para o Kina qual que é o próximo jogo do Galo. Ele vai responder que vai ter sub-15, 17, sub-11, sub-13. Tem jogo do Galo. A base disputa com a camisa do Independiente. Se não fechar as portas, é na quinta divisão. Luciano Mecati. Eu gostaria que a Inter jogar sábado, 4 da tarde. Luiz Saciloto. Sábado, 16 ou 17 horas. Não vai fugir disso. Porque a Inter vai jogar de sábado na Série D. Ano passado era 17 horas, né? 17 horas. Eu acho que vai manter, é o mesmo presidente, é a mesma diretoria, eles vão acabar mantendo. Perfeito. A gente vai falar dos reforços da Inter, mas antes tem São Paulo hoje na Libertadores. 21 horas, o Tricolor joga no estádio Mário Alberto Kempis contra o Tadieres. São Paulo é tricampeão da Libertadores e está de volta à competição após ganhar a Copa do Brasil, né? No ano passado, São Paulo jogou a Copa Sul-Americana e perdeu, né? Para a LDU. Foi eliminado nos pênaltis o Tricolor em pleno Morumbi. Isso foi nas quartas de final. Tricolor quer o tetracampeonato, algo inédito entre os clubes brasileiros. O São Paulo foi campeão em 1992, 1993 e 2005. E será hoje o jogo de número 200 do São Paulo em Libertadores. Tricolor está no grupo B, chave que também tem o Barcelona do Equador e o Cobressal do Chile. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final. São Paulo não entra em campo desde o dia 17 de março, quando foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Noborizontino nos pênaltis em pleno Morumbis. Técnico Tiago Carpini, que ganhou um voto de confiança da diretoria, tem apenas uma dúvida e ela está no ataque entre o Caleri e o André Silva. Acho que o Caleri não vai para o jogo, está machucado. André Silva, ex-vitória de Guimarães, vai para o jogo. O estádio Mário Alberto Kempis tem capacidade para 57 mil torcedores e o estádio não traz boas lembranças ao São Paulo. São Paulo perdeu a final da Sul-Americana de 2022 nesse estádio para o Independiente Del Valle. E o São Paulo também perdeu nesse estádio para o próprio Tadieres, pelo placar de 2x0 na pré-Libertadores de 2019 e no Morumbi. São Paulo não conseguiu reverter. Tem um tabu em jogo? Nunca o São Paulo ganhou do Tadieres. Foram três empates e uma vitória do time argentino por 2x0. Antes do último encontro, as equipes jogaram a Copa Mercosul de 2001 no último encontro 0x0 no Morumbi. Na ocasião, quem era o técnico do Tadieres? O Juan Pablo Voivoda, hoje no Fortaleza. Tadieres não venceu nenhuma competição no ano passado, mas conseguiu ir para a Libertadores por ter feito a segunda melhor campanha no geral no Campeonato Argentino. Em 27 jogos, somou 50 pontos, ganhou 14 partidas, empatou 8 e perdeu 5. O grande destaque do time foi o meia Rodrigo Garro, hoje no Corinthians. Na atual edição da Liga Argentina, o Tadieres vem fazendo uma campanha surpreendente. 22 pontos, vice-líder do Grupo A, segundo melhor ataque da chave com 21 gols, média 1,75 por partida. Destaque para a dupla formada por Ramon Sosa e Frederico Girotti. Nos últimos seis jogos, a defesa do Tadieres foi vazada apenas três vezes, incluindo o empate com o River Plate 2x2. Nos últimos três jogos da Liga Nacional da Argentina, o Tadieres não foi vazado. Em seu último jogo, venceu o Vélez Sarsfield por 1x0 gol do Mamana. O São Paulo, Rafael, Rafinha Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rames Rodrigues, Lucas Moura e André Silva. Técnico, Thiago Carpini, apita o jogo. Alex Herreira da Venezuela, jogo hoje às 21 horas. O que esperar de São Paulo e Tadieres? Tadieres e São Paulo. Luciano Trevisol. Ah, Idemar, acho que é um jogo difícil para o São Paulo, mas o São Paulo, sim, eu acho que hoje ele é melhor que o Tadieres, né? Apesar de ter o histórico dessa pré-libertadores de 2009 e eu ter eliminado o São Paulo, acho que o São Paulo ganha. Felipe, placar? 2x0. 2x0 para o São Paulo. Vamos lá, Felipe Guizellini. Olha, eu torço para o São Paulo porque eu torço para o Thiago Carpini, eu acho uma sacanagem se mandar embora, é que está muito ameaçado, né? Eu acho que se ele perder hoje, acho que ele não fica no São Paulo, que é uma coisa errada, né? Por que ele já não mandou embora, então, para deixar o outro técnico trabalhar nesse período? Pelo que o Cazares, presidente, falou, o Carpini fica. Ah, Idemar, a pressão vai ser grande nele. Ele falou assim, ó, o Carpini ganhou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, quebrou o tabu de vencer na Neoquímica Arena. Ele falou, seria injusto eu mandar ele embora por causa de ser eliminado pelo Novo Horizontino e nos pênaltis. Eu também acho, eu também acho. Tanto que eu estou torcendo para o São Paulo, eu estou torcendo por ele, porque eu sou a favor da continuidade do trabalho. E ele está mostrando nos últimos dois anos que ele é um excelente técnico. Mas a gente sabe que com a pressão da torcida, se perder hoje e se for um placar elástico, eu acho que a pressão vai ser grande em cima dele. Mas eu acho que dá São Paulo 1x0. Eu não acho que o São Paulo ganhe do Tadieres hoje. Eu não acho. E você acha que ele fica? Eu acho que ele fica, mas eu acho que o São Paulo não ganha do Tadieres hoje. Mas ele vai ficando cada vez mais pressionado, né? Eu estou no 1x1 ou no 2x1 para o Tadieres, mas vitória do São Paulo eu não acredito. Pelo retrospecto do Tadieres, pelo que está jogando o time argentino, não acredito. Você, Arthur Castagna, o que dá de Tadieres e São Paulo? Eu também confio um pouco mais no empate, numa vitória do Tadieres, porque tem uma dificuldade muito grande lá na Argentina também. O Tadieres vem um tempo sem disputar a Libertadores, agora com o time competitivo. A torcida, com certeza, deve apoiar bastante. E o São Paulo, fora de casa, também não tem outro aspecto tão bom assim. Então, acho que vai ser um jogo bem equilibrado, até com superioridade da equipe argentina. É gol do Atlético Mineiro, hein? Gol de Bruno Fux. O zagueiro está me informando aqui. O Márcio Bigão. E ele também disse que Caleri está fora do jogo. Caleri não enfrenta, então, o Tadieres na Argentina. Cristina Cicero Lira, boa noite a todos. Que pena o Galo na quinta divisão. Olha o Rafa Vicioli, você também, Rafa. Próximo jogo do Galo, Galo e Abílio Pedro. Oh, meu pai do céu, hein? Oi, Edmar. No campeonato argentino, o Tadieres está em segundo lugar do grupo A. Tem 22 pontos. Isso. Que ele apareceu aí? Apareceu, está bem, está assistindo o programa, está bem de saúde. E está com o dedo afiado aqui, viu? O que ele escreveu? Está mandando perguntar para Márcio Bigão e Luciano, onde eles estavam em 2018 e 2019. Não, 8 e 9, depois da sequência de rebaixamento da Inter, né? Está falando do pior público de Guimeira, que foi 23 pagantes, foi um público da Inter. Eu estava lá, eu estava lá. A Inter foi rebaixada para um time de mercado. Pão de açúcar. Pão de açúcar, né? Pão de açúcar, né? Pô, o Kine é histórico, né? Lembra de tudo, né? Eu falei que ele ia puxar essas coisas aí. Nossa, ele está escrevendo bastante coisa. Um abraço, viu, Kine? Um abraço, Kine. Ele tem razão, porque 2008, a Inter caiu da A2 para A3, com a derrota para o Olimpia aqui no Limeirão, por 2x0, e eu estava em Santa Cruz do Rio Parto, fazendo galo. Depois, 2009, a Inter perde por pão de açúcar. 1x0, gol do Sérgio Lobo, no estádio do Dr. Hermínio Ometo, em Araras. E cai para a segundona e contrata o Claudemir Peixoto, que tinha feito um ótimo trabalho no Campinas. Aí a Inter com aquele timaço, né? Fagner, Marcelo Ferreira, Casoni, Bruno Itapagipi. E meio campo mineiro, Ricardo, Diego Carioca, Fernando Russi, Lucas Lima, Jonathan. Um belo time que o William, que entrava sempre e fazia gol. Ainda bem que a Inter não gostou de ficar nessas últimas divisões e bateu lá e já escapou rapidinho. É, mas eu lembro que a Inter passou um perrengue no fim contra a Santa Cruzense, 15 Piracicaba. Não, isso já foi no quadro regular. Ah, não, 15 Piracicaba, não. Foi lá em Piracicaba o jogo contra a Santa Cruzense, 1x1. Tinha o Centro-Avanda e Santa Cruzense, todos os jogos... Neto Mineiro. Isso, é isso aí mesmo. Meu Deus, infernal. Todo jogo fazia gol contra a Inter. Infernal. E tinha o Velo Clube também, tava no quadro regular, né? O Açoano. Sim, mas conseguiu, né? Era aquele campeonato palmeirinho de Porto Ferreira, Brasil, Estabão da Serra, Paulinho. Eu fui no jogo lá em Mojiguassu, acho que foi 3x2 pra Inter. Mojiguassu, primeiro jogo. Isso, 3x2 pra Inter. Fernando Russi fez o primeiro gol, Ranieri fez o segundo, Diego Carioca fez o terceiro. A gente chegou, a torcida da Inter teve que entrar por dentro de um ginásio pra poder sair no setor de visitante da Inter, né? É assim, né? A Inter sofreu, Guina. E voltamos, quem sabe. Mas tá bem, viu? Tá bem, tá escrevendo bastante coisa. Não, Guina, é histórico. Quina, não é Guina. O Quina. O Quina. Foi o Inter. Foi o México, o Quina, que ele vai puxar cada história aí. Não, o homem não é fácil, não. Mas na verdade, a gente tava sentindo falta dele, né? Por isso que a gente mexeu com ele. Tava, tava sentindo falta. Um abraço aqui, né? Daqui a pouco os dois reforços da Internacional. Vamos pegar os horários aqui, né? Pra passar. Espero que eu tenha trazido. Ah, tá aqui. Olha lá. Então o projeto que o Arthur Castagna tá fazendo lá no SESI. E manda um beijo pra Mônica. Mande um beijo pra Mirella, que eu adoro a Mirella. Minha lateral. Vamos falar de ST Extintores. Opa, daqui a pouco já falamos de ST Extintores, meu amigo Marcolino. E um beijão pra Mirella, minha grande lateral. Então olha, atenção, mamãe, papai, titio, titia, vovô e vovó. Se você tem uma netinha, uma filha, uma filha ou uma sobrinha, uma irmã que quer jogar futebol feminino de 8 a 11 anos, As aulas são terças e quintas, das 8 às 9 da manhã e das 4 e 15 da tarde às 5 e 15. E as segundas e quartas, das 18 e 15 às 19 e 15. Crianças de... Crianças não, adolescentes, ou aborrecentes que a gente fala, né? De 12 a 15 anos, as meninas têm aulas às terças e quintas, das 9 às 10 da manhã. E de 6 a 9 anos, as aulas são ministradas terças e quintas, das 5 e 15 às 18 e 15. E de 12 a 17 anos, terças e quintas, das 18 e 15 às 19 e 15. Tem matéria se você procurar no Rápido no Ar e tem também a matéria na Gazeta de Limeira, fica muito mais fácil pra você procurar. Tô interessado, eu tenho uma filha que joga, como eu faço pra ela se inscrever? Comparecer lá na Secretaria do Cezão, que tá ali pertinho do Limeirão, das 7 às 18 horas pra inscrever, aulas totalmente gratuitas, então não precisa ser sócio do Cezé pra participar, também é algo que o projeto vem fazendo de novidade. E também não precisa ser aluno do Cezé. Muita gente fala, ah, o Cezé é só pra quem é da indústria? Não, não é só pra quem é da indústria. Pra qualquer pessoa que quiser ir lá, menina de 6 a 17 anos, ir lá na Secretaria com o pai, documentos, tudo certinho, vai na Secretaria e já se inscreve com a gente. Olha que bacana. O Arthur, que é formado em Ciências do Esporte da Unicamp, né? E aí você trabalhou 4 anos no Brutos como auxiliar do Gabriel Boquita, como auxiliar do Cezão. Foi difícil deixar o Brutos? Porque a gente via a paixão que você tinha nesse futsal. Foi, nossa, foi muito difícil. Hoje em dia, continuo como torcedor, contato direto com o Cezão quase todos os dias. Amanhã estarei lá no Volucato pra prestigiar também. Eu até brinco com eles. Eu saí do Brutos, mas o Brutos não saiu de mim. Porque é um carinho muito grande, porque é um ambiente muito bom que é construído lá. Hoje o Pezão é o comandante do barco, né? Que faz essa gestão de pessoas de maneira absurda. Também o Nego da parte de cima na gestão também. Sem palavras pra eles. Pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de trabalhar. Além de todos os atletas. E principalmente o Marinho também, que é o cara que coordena tudo ali. E que crescimento, né? Do Brutos. Trabalho sério, Edmar. Trabalho sério. Muita dedicação. Eu sou testemunha pra falar. Todo mundo trabalha demais a comissão. A gente se pegava às vezes domingo, conversando sobre o que a gente ia fazer durante a semana. Ai, que legal. Domingo à tarde, o Pezão não parava. Às vezes me ligava oito da manhã. Falo, Pé, o que você quer? Falo, me manda tal coisa, tal coisa. A gente discutindo sobre jogo. Aí já conversava com o Léo também na época que trabalhava. A resenha era muito boa também. Um grupo de jogadores extremamente trabalhador e profissional. Acho que é isso. Quando todo mundo entende o propósito, o trabalho é feito de forma esplendorosa, como foi nos últimos quatro anos. E você foi pro Futset do Guarani também. E você ministra aula pras meninas no campo grande e também no campo pequeno. Te ajuda por ter esse conhecimento do Futset? Ajuda. Ajuda e principalmente porque você traz algumas partes do menor pro maior também. O conhecimento do futsal, ele é utilizado também no campo porque é um espaço menor. As meninas têm que ter um raciocínio um pouquinho mais rápido. o controle de bola é muito mais importante também. E aí ter essa noção de distância é muito importante também trazer do Futset pro campo também. Como é o professor Arthur? Ah, o professor Arthur... Essa é uma boa pergunta. O professor Arthur é muito brincalhão. Tento até, às vezes, eu passo um pouquinho do ponto das brincadeiras porque elas dão risada e eu dou risada junto. Às vezes eu tenho que ser o sério, tenho que ser o líder bravão ali, mas eu dou risada com elas, eu me divirto junto. Eu tenho um grupo de meninas maravilhoso, às vezes eu brinco com elas, semana passada mesmo, tava chovendo, eu falei, vou brigar com vocês, jogo junto, tomo chuva junto. E acho que é isso, a gente tem que vivenciar e tem que entender que a gente tá ali pra ajudar elas. A gente, acima de tudo, a gente também é amigo, além de professor. Que legal. Pergunta, Luciano Trejo. Alguma curiosidade? Arthur, hoje o SESI disputa algum campeonato, seja de campo, de futebol society? Hoje, a partir do dia 27 de abril, a gente inicia a disputa da Liga SESI, que é o torneio entre os SESI, então hoje estamos 11 unidades, a gente disputa o torneio entre nós, e no segundo semestre vai disputar o Festival Feminino da Federação. O que é esse festival? É um torneio de um dia, em que várias equipes vão pra um estádio, jogam lá durante o dia inteiro, jogam com o tempo um pouquinho mais reduzido, e aí disputam equipes como Corinthians, São Paulo, Ferroviária, e aí segundo semestre o SESI de Limeira vai disputar um desses festivais. Então a Federação faz 3, 4 eventos durante o ano, de um dia, e aí junta várias meninas de diversos lugares diferentes também, e isso serve, claro, para os times maiores pincelarem e buscarem meninas dessas equipes menores também. Guilherme! Arthur, eu estudei no SESI, estudei no SESI 149, Era bom aluno? Bom aluno, sempre fui. Conheço todo o trabalho do SESI, lá vocês estão de parabéns, precisa de patrocínio, precisa de apoiadores, ou o SESI suporta tudo? Não, em relação à parte financeira, o SESI, ele recebe também da indústria, então esse dinheiro que recebe da indústria tem que ser investido. Então hoje o investimento é muito grande no futebol feminino, inclusive as meninas, por exemplo, ganham o lanche de todas as aulas, ganham uma fruta, ganham um suco, ganham um pão também, ou uma bolacha. Então o investimento é muito grande em relação à parte de transporte, logística, tudo o SESI que custeia, alimentação das meninas para jogo, uniforme, elas vão ganhar também material esportivo, chuteira, toda a parte de bolas, coletes, tudo isso o SESI proporciona para a gente também, e tem a ajuda da SESI, que a gente fala, que é o SESI São Paulo, que é um projeto muito grande, que é onde distribui para vários esportes, e o futebol feminino com certeza é uma das grandes vitrines hoje. Só meninas de Limeira ou podem também ir a Semápolis, Corderópolis, Santa Getrudes? Podem, meninas da região, a ideia é a gente também atingir essas meninas da região, hoje temos a Lorena, uma aluna nossa que mora em Irassemápolis, e vem para cá, atravessa quase a cidade inteira para poder treinar com a gente. Então meninas da região também que se destacam, podem vir com a gente, poder ter a oportunidade também de jogar em contra-equipes também de nome, né? Então, quem joga pode estudar também ou não? Não, é coisas separadas, né? Mas tem aluna que estuda lá também? Muitas alunas nossas estudam no SESI, é uma fonte inesgotável praticamente de meninas, porque o SESI hoje, querendo ou não, é uma referência na parte de educação, né? E a gente até comenta, né? Porque as alunas recebem Bolsa Atleta, a partir agora do mês de abril, a gente vai começar da Bolsa Atleta para algumas alunas. E aí, muitas mães perguntam, o que é essa Bolsa Atleta? É em relação à escola? Não, elas vão receber dinheiro mesmo, em relação, de acordo com algumas metas que elas decidem. Então, por exemplo, porcentagem de presença na escola, de nota, presença nas aulas, participação de eventos externos, tudo isso também inclui para a gente poder controlar a Bolsa Atleta para essas meninas também. Que organização, Arthur! É, hoje, querendo ou não, quem organiza essa parte é a Mirella. Então, a Mirella é a referência, hoje o projeto do SESI já é referência a nível estadual e nacional, né? A gente vem também trazendo novas vertentes e construindo e solidificando esse projeto do SESI, porque a gente sabe que, às vezes, por ter investimento do governo, acaba influenciando um pouco quem entra no governo, a quantidade de investimento que entra. Então, a gente solidificando o futebol feminino nessas 11 unidades, com certeza também vai ficar difícil de tirar, porque hoje o futebol feminino é uma realidade no Brasil, no Estado e em Limeira também. Sensacional! Vou fazer mais uma pergunta. Pode, lógico. Arthur, o SESI permite parcerias, no caso, de dois clubes profissionais que é em Limeira, internacional e independente? É, hoje em dia o SESI não tem parceria com clube nenhum, porque o SESI busca a própria identidade de SESI. Hoje, querendo a gente ver o SESI Franca, o SESI Bauru no vôlei também, o SESI busca a marca própria. O SESI Franca no basquete é imbatível. O SESI tende a... É uma unidade um pouco mais fechada, porque tem investimento muito grande. Então, a quantidade de parceiros ainda é um pouco reduzida, também porque, principalmente no futebol feminino, ainda os clubes... A gente sabe que em alguns lugares os clubes só fornecem camisa, e a gente sabe que na essência tem que ser um pouquinho mais de coisa e o SESI hoje tem a capacidade de ofertar tudo isso para elas. O Arthur, a Martinha, vamos dizer que ela estoura. Para onde vai? Porque ela está com você, ela está menina, novinha e tal. Estoura. Para onde que vocês mandam elas? É uma pergunta muito interessante, porque hoje a gente trabalha de meninas até 15 anos e a partir do ano que vem a gente vai ter um time do SESI disputando o Campeonato Paulista que está feminino sub-15. Já a sede vai ser em Itu e a gente talvez tenha até outras equipes espalhadas pelas regiões, dependendo do desempenho das meninas no Campeonato desse ano. A ideia é até 2026 também ter um time sub-17 disputando o Campeonato Paulista e assim pegar essas meninas e ir transformando e ir subindo de nível elas mesmas. Para o SESI poder formar essas meninas desde lá de trás até as categorias maiores. Então, time sub-20, time profissional, isso também está a longo prazo nas metas do SESI também. Sabe quem começou esse projeto? O Red Bull. Hoje o Red Bull é uma potência, mas começou da mesma forma que o SESI está fazendo. Então, óbvio, o SESI tem condição de ser uma potência no Brasil. E é um trabalho sério... Quando fala SESI já assusta, você pode ver. É um trabalho sério com pessoas organizadas. O projeto do Red Bull mesmo, como você comentou, era um projeto um pouquinho mais modesto. Hoje em dia está buscando na terceira ou quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Isso. O time que acabou de subir já tem um destaque com trabalho sério, organizado e é o que o SESI busca hoje. Muita seriedade no trabalho e muita organização. Top. Então, eu acredito que pode, muito próximo, disputar profissionalmente. Porque hoje você vê o basquete e vôlei, o SESI disputa. SESI e Bauru, pode ser que profissionalmente no futebol também, né? E que seja em Limeira. Sim, por que não? Você entendeu? Porque Bauru ganhou o vôlei. Franca ganhou o basquete. Por que não o Limeira ganhar o futebol feminino? E é o que a gente fala, solidificação de marca. Muito importante. A gente precisa solidificar a marca do futebol feminino, o SESI e Limeira, na cidade inteira. Então, a gente está passando hoje em várias escolas. Hoje mesmo, fui em dez escolas divulgar o nosso projeto. Porque a gente, se alguém quiser falar de futebol feminino, hoje tem que ser no SESI e Limeira. Tem que ser a referência. Ótimo. Vamos lá pra mais um intervalinho. Na volta, os dois reforços da Internacional. E volto a dizer, vocês vão ver alguns minutos aí de um recorte que eu fiz sobre o tema racismo com o Salomé, que é um personal trainer espetacular aqui de nossa cidade, referência em todo o estado de São Paulo. Um minutinho, a gente volta pra falar do Leão da Paulista. Pimba nos esportes. Ei, Psyl, você já parou para pensar que a dengue pode estar aí na sua casa? E a qualquer momento o mosquito pode levar a doença para a sua família? Os locais que acumulam água são onde ficam os criadouros. Um vaso, uma tampinha, um pneu, uma latinha, a dengue mata. Dê uma olhada por aí e veja se não tem nada que pode se tornar um foco. No Brasil, todos os casos estão aumentando. O segredo é não deixar a água acumulada. E aí, vamos juntos vencer esta guerra? Prefeitura de Limeira. Electro Galvano é líder de mercado devido a sua alta tecnologia e qualidade dos produtos e serviços. Só a Electro Galvano trabalha com os melhores produtos e oferece o tratamento que o cliente merece. Fale agora com a Electro Galvano no 3720 1440. Electro Galvano. Oferecimento Betis Limeira. Ganhe dinheiro sem sair de casa. Faça uma aposta no melhor site da região com as melhores cotações do mercado e opções de aposta. Entre no site www.betislimeira.com Faça sua aposta e chame o Felipe no WhatsApp no 987453518. Para validar é muito simples e rápido. Depois é só torcer. Aposte na melhor. Aposte Betis Limeira. Dom Francesco. A melhor pizzaria de Limeira. Quem experimenta as pizzas vira freguês. Ingredientes selecionados. A mussarela mais saborosa da cidade. Uma massa diferenciada. Você quer sempre mais. Variedade de sabores. Um cardápio completo. Sem contar o atendimento que é de primeira. A pontualidade ao carro-chefe. O cliente sai sempre satisfeito. Dom Francesco. A pizzaria do Ducainis. Boa Morte 1076 no centro. 3442 5151 Você reparou que as escolinhas estão cheias de goleiros? É hoje uma das posições mais procuradas. Os meninos que antes eram pequenininhos hoje cresceram e eles têm várias inspirações. Cássio, Everton, Ederson, Arisson e tantos outros. Em Limeira tem a escola goleiros de ouro cujo responsável é o experiente preparador de goleiros Maicon Calabria. Treinamentos desde o iniciante ao alto nível todas as sextas-feiras das 18h15 às 20h15. Local Arena Lopes Society Rua Laurentina Sampaio de Sar 157 na Chácara Antonieta é próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos. Anote aí o telefone 998-945-71 A escola goleiros de ouro tem uma unidade também em Campinas. Treinamentos aos sábados às 15h30 local Arena Futebol Avenida das Amoreiras 6625. Agende uma aula experimental e venha brilhar embaixo da meta escola goleiros de ouro. Está no ar Está no ar O programa Pimba nos Esportes 19h34 Olha só, hein? Dois reforços que a Internacional confirmou hoje. A gente vai falar de um cada vez. Então a gente vai começar com o Juninho que é o meia que veio do Botafogo. Como está legal a relação Internacional e Botafogo, né? Porque o Botafogo emprestou o JP Galvão para a Inter. Ele foi bem no Campeonato Paulista foi valorizado. O Botafogo pediu a volta dele e ele foi para Chapecoense. E agora o Botafogo empresta um novo jogador para a Inter na tela. Aí você está vendo é o Robson Tosta Silva Jr. O Juninho tem 22 anos ele tem contrato com o Botafogo até o final deste ano e vem para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro emprestado pelo Fogão. O Juninho foi considerado um dos jogadores mais habilidosos da base do Botafogo. Mas tem uma explicação. Ele veio do futsal. ele jogou a modalidade de 2016 a 2018. Ele foi inclusive campeão da Taça Brasil Sub-17 pelo Madureira. Juninho tem 1,81m 75kg passou também na base do Vasco da Gama e do Americano de Campos. No Botafogo jogou o Sub-20 jogou o Sub-23 e também jogou no profissional. Ele atuou cinco partidas pelo time de cima do Fogão. Isso em 2022. Juninho estava emprestado ao Madureira onde disputou o último campeonato carioca. Sua equipe perdeu para o Flamengo por 3x0 no Maracanã e viu Mengão ser campeão da Taça Guanabara. Juninho também passou pelo Molenbeck que é um time da Bélgica que pertence ao John Textor. Ele foi emprestado ao Londrina não deu certo jogou só duas partidas e voltou para General Severiano. Mais um meia o que causa estranheza no Tatinho é o fato do Júnior Rocha não utilizar meias já tem o Albano. Aí ontem chegou o Cezinha do Rio Claro e hoje o Juninho do Botafogo. Será que o Júnior Rocha vai mudar o esquema dele Luciano Trevisol? Ah eu não acredito que ele jogou tanto a a série D e a e a série A a um do Paulista com o mesmo esquema né com praticamente dois extremos um centroavante né em relação aos meias a do Cezinha eu provaria a contratação agora esse garoto esses dois jovens que veio esse menino do Botafogo e do ano porque se esses dois jovens estouram agora na série D não vão ficar para a Inter no Campeonato Paulista depende diferente não é difícil o contrato do Juninho com o Botafogo termina em dezembro se ele for bem ele pode fazer um contrato com a Inter pode fazer mas como pode ir para outro clube também diferente quando você empresta para uma série A1 do Campeonato Paulista não tem problema nenhum depois de sair da nacional como aconteceu com os jogadores aí e a Inter fazer contratações pontuais para a série D diferente quando você estoura em uma série D você vai perder esse jogador no início do outro ano e foi tão importante a Inter fazer um trabalho na série D ano passado e aproveitar para o Campeonato Paulista você viu que deu certo então a Inter tem que manter o foco de além de querer brigar por um acesso para a série C que seria muito importante para a Internacional manter um trabalho pensando já na série A1 do Campeonato Paulista ano que vem Te preocupo antes um abraço aqui para o Bruno Basso tamo junto viu Bruno tem que jogar de sábado 19 horas aproveitar a má iluminação do Limeirão a nosso favor e fugir do sol uma cutucada celestial do Bruno Basso ele lembrou aqui Palmeirinha e Inter em Porto Ferreira foi o auge do fundo do Poço e foi 3x0 para a Inter o Renatinho acabou com o jogo naquela partida o que eu ia te perguntar o fato do Juninho ser reserva do Madureira a coisa que mais o pessoal escreveu aqui pô mas é reserva do Madureira como que a Inter está apostando nesse jogador mas é um campeonato carioca de primeira divisão ele mesmo sendo reserva do Madureira ele teve a oportunidade de entrar em algumas partidas e te preocupa o fato de ele ser reserva? Sim não vem de uma sequência de jogos que seria importante ainda mais agora com essa parada de um mês um mês um mês e pouco o jogador sem ritmo de jogo seria importante se eu tivesse feito um bom campeonato carioca se do titular do Madureira mas eu não gosto dessas contratações de jovens por empréstimo bom vamos para o segundo reforço Edmar essa história ele citou o jogo do Palmeirinha de São João da Bavista não Palmeirinha e Porto Ferreira e Porto Ferreira na última divisão quando a gente disputou eu estava assistindo com meu filho Gabriel ele era pequeno daí ele Palmeiras mas esse Palmeiras não é o Palmeiras de verdade ele falou assim para mim será que um dia o Palmeiras de verdade vai voltar e voltou que bom que bom vamos para o segundo reforço da Internacional anunciado hoje é para o comando de ataque é o Felipe Fonseca jogador de 20 anos pertence ao Ituano vem por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro da Série B ele foi revelado nas categorias de base do próprio Ituano atuou nas últimas três edições da Copa São Paulo de Juniores na última copinha marcou três gols e deu uma assistência em seis partidas todas como titular sua trajetória no profissional começou em 2021 onde ele conquistou o título da Série C e participou de 14 partidas da Série B pelo Ituano então com a chegada aí do Felipe Fonseca e com a chegada do Juninho a Inter tem seis reforços para a Série D os outros quatro são o zagueiro Eduardo Porto 23 anos que veio do Campinense o volante Gustavo Ebelin 27 anos que estava no Botosani da Romênia o Meia Cezinha 28 anos que veio do Rio Claro e o atacante Eric Luiz 31 anos outro que vem do Azulão a Inter segue no mercado em busca de reforços técnico Júnior Rocha espera contar com dois laterais direitos um lateral esquerdo um volante e mais dois atacantes um camisa nove e um extremo tá o volante Tauan da Portuguesa está indo para o Londrina a Inter vai perder essa concorrência o Londrina é time de Série C do Brasileiro então Tauan está indo emprestado para o Londrina Lucas Paraíso atacante da Portuguesa ainda negocia com a Inter a exemplo dos dois jogadores do Juventus a dupla de ataque Tiago Rubim e Léo Castro os dois ainda jogam no fim de semana contra o Velo jogo sábado três da tarde jogo do acesso ou para o Velo ou para o Juventus aí na próxima semana pode ser que os dois venham para a Inter o Leão que estreia contra o Pouso Alegre no Limeirão provavelmente dia 27 sábado cinco da tarde compõe o grupo sete também Santo André São José Agua Santa Maringá Costa Rica e Patrocinense e esse atacante em Luciano Trevisol Felipe Fonseca é assim não vi nenhum jogo dele não acompanhei é só pelas notícias aí né que fez é copa boas copas São Paulo né inclusive fazendo gols né é uma aposta e e acaba sendo uma vitrine para o Ituano algum comentário Felipe Guizellini eu acho que peraí 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 algum comentário meu querido Guizellini eu acho que a Inter já está com a base né do Paul Guistão segurou alguns jogadores está melhor que o ano passado que o ano passado não tinha essa base o Júnior Roja chegou e teve que montar o time inteiro já tem essa base está contratando alguns jogadores pontuais estão analisando muitos jogadores né ele ou o Matão o Matão né que o analista de desempenho estão analisando bastante eu acho que vai ser um time mais forte do que do ano passado só que eu também acho que a série D o grupo da Inter é mais forte do que do ano passado mas o time é um pouquinho mais qualificado tem chance de acesso sim o Wellington Fernandes o sujeito era reserva do Madureira oremos Diogo Rizal Adilimar o Júnior Roja o Júnior Rocha usa sim o meia o time do Paulistão ia ser o João Paulo um dos bochecha Matheus Oliveira o Matheus Oliveira está fazendo um gol no Japão mas lá na terceira divisão deve deitar o pelo né com certeza é o Cazu com 60 anos jogando verdade mas assim com todo respeito aos jogadores que passaram aí que a gente tem que respeitar mas o ataque da Inter no ano passado era fraco né muito com esses reservas do Madureira acho que vão fazer mais gols do que Gonzalo Fornari Cargão João Felipe o pessoal que passou aí no passado com todo respeito a eles vamos falar de chute inicial Corinthians do meu amigo Daniel Girato chute inicial Corinthians a melhor estrutura estacionamento amplo atendimento personalizado estrutura com quatro campos sintéticos de última geração metodologia própria professores certificados e credenciados mais de 50 atletas encaminhados aos grandes clubes avaliação nas categorias de base do Corinthians participações em jogos do Corinthians na Neoquímica Arena entrada em campo com os jogadores em dia de jogos unidade selo ouro a 10 anos consecutivos venha fazer uma aula experimental marque já sua via Guilherme Diber 3825 no Graminha anote aí o telefone 988801378 chute inicial Corinthians bom vamos lá então com esse recorte do Salomé falando do tema racismo e olha eu confesso uma aula eu acho muito importante você acompanhar esse recorte porque eu pergunto pra ele olha recentemente nós tivemos o Vini Júnior chorando numa coletiva de imprensa do Brasil falando do racismo que ele não tem mais vontade de jogar bola porque não deve ser fácil passar o que o Vini Júnior está passando em todos os campos que ele atua preste atenção no que o Salomé fala o grande personal trainer a respeito desse assunto a partir de agora sensacional a gente viu uma entrevista muito emocionada do Vini Júnior falando do que ele tem passado no futebol ele falou que ele não tem mais vontade de jogar futebol por conta do racismo como é que você vê tudo isso Salomé você que é um cara tão assim aberto tão ciente das coisas que você fala cara não tem acho que um brasileiro que não chorou vendo o Vini Júnior mesmo ele sendo milionário usando aqueles brincos uma coisa que temos uma coisa que temos que pontuar só quem é vítima sabe de fato o que se passa dentro então é fácil eu apontar o Vini Júnior ganha bilhões milhões não devia estar preocupado só quem é a vítima sabe quem sofre o que está sofrendo esse é o ponto então você não vai entender talvez nem eu vai entender o que o Vini passou mesmo sendo negro só quem é a vítima sabe da dor que passa só quem só quem sofre só quem já passou por exemplo você citou que você vai lá em Rivera Maia que é um lugar é que Rivera Maia é lá no México que eu acabei indo lá também Rivera e você com o porte físico avantajado um negro bonito de porte todo mundo fala ex-jogador mas e o negro que não tem o seu porte que não tem a sua condição ele é visto de outra forma é complicado isso Salomé aí a gente entra o que a gente chama de pré-conceito isso qual o pré-conceito comigo ele é jogador pré-conceito antecipado por isso eu sou considerado as pessoas me recebem todo mundo recebe bem com sorriso e eu também facilito essa chegada só que uma pessoa que não tem essas características sofre de fato um outro pré-conceito então eu vejo muito Edmar o pré-conceito que há em relação ao negro que o negro é pobre entendeu já é colocado no lugar de pobre e aí o pobre é tratado mal no Brasil o pobre e o negro já vem com essa pecha que é negro ele é pobre por isso ele já tem um pré-conceito porque o pobre em si sofre esse pré-conceito não estou entrando do lado racial mas estou entrando do lado de ser tratado menosprezado diminuído não considerado olhado sabe olhado meio de nariz torto e esse deve ser o pior não é entendeu então tem essas questões então eu sofro muito pouco graças a Deus eu ia te perguntar sobre isso eu sofro muito pouco mas já sofreu já sofri já te magoou já aqui em Limeira um dia entrando no meu condomínio Edmar estava entrando com uma pessoa e eu vim estava vindo de uma corrida e aí o cara entrando eu segura o cara assim mas você já se identificou para entrar? o cara não sabia que eu era morador falei não eu sou morador o cara ficou meio sem jeito e na frente dele o cara não morava lá ele ia ter uma reunião com o dono da Mercúrio que era o meu amigo que é o Henrico sim o Cenevis o Salomé tudo o cara ficou constrangido tipo assim e um dia na piscina no meu condomínio um morador novo olhou você mora aqui? mas aquele você mora num tom de você não mora aqui entendeu? é perguntando sabendo já a resposta entendeu? tipo você não mora ele ele queria alguma resposta sabe tipo não é esse o seu lugar mas graças a Deus Edmar eu sou uma pessoa assim o pai do Ender que está vivendo isso muito blindado com uma cabeça muito boa e eu moro aqui graças a Deus ser morador novo tipo assim o troco que eu dei nele foi atendê-lo da melhor maneira possível tipo assim você é morador novo mora aqui sim está precisando de alguma coisa então sabe sou professor se precisar de alguma coisa é isso então assim eu tenho uma visão em relação a isso hoje sabe de combater o racismo de uma maneira assim nós precisamos apresentar uma versão melhor não só a de vítima mas uma versão melhor o que a gente oferece no lugar nós somos mais do que vocês acham que nós somos nós não estamos nessa caixinha entendeu então eu quero lidar com sentido meus irmãos negros como eu vamos vencer vamos ser fortes vamos ser mais inteligentes vamos ser se a gente sabe que existem barreiras porque existem barreiras existem barreiras muito claras o negro ele ele ganha menos já tem a menor escolaridade na mesma profissão então existem barreiras vocês estão cientes dessa barreira como é que vai combater seja o melhor não adianta chorar você está ciente que existe um preconceito você está ciente que existe um problema que talvez vai te impedir seja o melhor e quando você é o melhor meu querido esquece quando você é o melhor nada pode te impedir se você for mediano vão te atropelar eu falo isso se você for o mediano mais ou menos agora se você for o melhor tem aluno seu que é negro e que já tocou nesse assunto com você tem tem alguma orientação que você possa dar pedir uma orientação falar pô estou sentindo que estão me olhando diferente pô o que eu posso fazer tem isso não nesse sentido não Edmar nesse sentido não eu vejo muito assim o pessoal já tem um olhar servil o que é um olhar servil esse é o pior a autodiscriminação isso é problema como é que ele combate isso porque ele foi ensinado assim você sabe de onde vem a expressão põe assim no seu lugar não você não sabe não tem um livro do Lázaro Ramo que chama Na Minha Pele um puxa de um livro essa expressão põe assim no seu lugar era quando o negro brincava com o filho da senha da madame lá e quando chegava o senhor a mãe dele já falava assim põe assim no seu lugar recolha-se essa expressão põe assim no seu lugar sabe quando tinha na loja nas lojas procurando vendedoras é vendedoras de boa aparência você sabe o que significava isso ou não então vendedora precisa de vendedoras mas exige-se boa aparência já era uma sigla não contratamos negros era isso meu Deus então são coisas culturais que às vezes de pai para filho põe assim no seu lugar então assim muito pai cresceu com isso cresceu aprendendo a gente fala e isso é o tal do racismo estrutural uma estrutura que acaba moldando a mente de alguns para baixo e de alguns com a sensação de superioridade esse é o racismo estrutural de repente de alguém se achar que eu sou melhor do que você porque eu nasci assim porque esse é o lance do estrutural e o outro até se achar que é menos a gente tem que combater como esse não é melhor e você também não é pior caraca sabe sensacional e se você sabe que aqui acha que você é o pior mostra para ele que você é tão bom quanto ele esse é o tapa na cara dele mas então mas esse é o desafio que o negro tem e o branco não tem são desafios quer dizer o negro já nasce competindo ele tem que estar ciente que vai ser complicado a estrada vai ser árdua mas ele tem que estar ciente porque se ele se ele achar que não se ele ficar brigando ele tem a estrada minha é mais árdua o fardo é grande mas eu vou vencer mesmo assim só que conforme muitos vão vencendo Edmar assim como eu venci assim como outros venceram e aí você começa a ver o que é tem modelos tem referência se ele pode eu também posso então a criança começa ele cresce acreditando que ele pode isso faz diferença porque se eu acredito que o que eu tenho para mim é só simplesmente eu cresci num lugar onde o meu vizinho era traficante o da frente era bandido o que tem para mim é essa minha vida se ele crescer entendendo o que é isso e o ídolo maior dele é o chefão da boca ele agora se ele fala puxa aquele saguário daqui fazendo isso eu também posso contar um episódio para você por favor hoje o meu irmão ele mora onde eu cresci na CECAP na casa que era da minha mãe como é o nome dele? Carlinhos Salomé meu irmão figuraça e o meu sobrinho passou por uma situação muito ruim má influências do bairro e chegou até aí para a fundação casa por um tempo e um dia eu fui dar uma palestra na fundação casa quem estava lá? Salomé Salomé não estava mais o Marcelo falei sou sou o tio dele eu morei onde ele morou e eu fiz escolhas ele fez algumas escolhas erradas e por isso que eu estou aqui para falar para vocês não é o lugar são as suas escolhas eu consegui ele está no lugar onde eu estava ele fez escolhas erradas dá tempo de vocês fazerem as escolhas certas entendeu Edmar? sobre isso simplesmente sensacional até tirei o fone para ouvir de novo Luciano Trevisão você que gosta de recortes de podcast como foi bom ouvir Salomé é baita de uma aula sobre racismo e preconceito que nem ele falou o racismo só vai sentir só sente quem sofre o racismo e o preconceito é muito interessante isso aí você de fora às vezes não consegue entender a revolta do Vini Júnior lá na Espanha um cara que ganha milhões que nem ele falou Electro Galvano é líder de mercado devido a sua alta tecnologia e qualidade dos produtos mas ele sentiu na pele o racismo o preconceito que coisa Felipe Guizellini o Salomé é um cara sensacional e deu uma aula para a gente de racismo um abraço para ele sabe tudo de esporte é uma referência aqui da parte esportiva né Demar e você como professor como é que lida com esse assunto é algo que é muito tratado nas aulas é a gente trata essa igualdade da maneira mais profunda possível porque as meninas já tem que crescer com essa com esse pensamento de que é todo mundo igual não adianta falar A, B, C, D todos somos iguais então é algo que também algumas escolas já trabalham que a gente conhece e o SESI trabalha essa parte racial muito forte hoje a nossa coordenadora de qualidade de vida Aline é uma mulher negra que teve diversas dificuldades durante a carreira ela quando chegou ela conversou comigo e aí que virou a chavinha porque foi exatamente o que o Luciano falou quem sente não adianta quem sente é só a vítima e a gente não vai poder ter nem noção de quantas dificuldades essas pessoas passam pra poderem vencer na vida né a fala do Salomé foi excelente e é isso tem que ser o melhor infelizmente essas pessoas tem que sempre estarem o passo à frente pra poderem se destacar beleza Arthur beleza a gente vai pra mais um intervalinho dois a zero pro Atlético três já três o Guilherme Arana fez o segundo Paulinho terceiro Paulinho terceiro Caracas zero Atlético formação do Márcio Bigão grande Márcio Bigão nosso plantão esportivo de todas as noites aqui no Pimba nos esportes vamos lá um minutinho a gente volta com os destaques finais aqui do nosso programa vamos falar do doutor Marcelo Beraldo hein já pensou como é difícil viver com os movimentos limitados e dores constantes não poder andar de moto dirigir e muito mais viver com dores na coluna é uma realidade para muitas pessoas a busca por soluções eficazes é constante enquanto a cirurgia pode ser necessária em alguns casos graves ela não está isenta de riscos significativos infecções complicações anestésicas e danos a estruturas adjacentes são preocupações comuns além disso o tempo de recuperação pode ser longo muitas vezes envolvendo fisioterapia intensiva e limitações nas atividades cotidianas a quiropraxia surge como uma alternativa segura e não invasiva proporcionando alívio para diversos problemas na coluna sem os riscos associados à intervenção cirúrgica numerosos relatos de casos e depoimentos destacam o sucesso da quiropraxia como uma alternativa eficaz à cirurgia pacientes que optaram pela quiropraxia frequentemente compartilham experiências positivas ressaltando a rapidez do alívio da dor procure o doutor Marcelo Beraldo rua Sergipe 952 na vila São Cristóvão em Limeira ligue 3703 3623 ou 997379903 doutor Marcelo Beraldo Padaria Vila Aparecida a melhor de Limeira padaria completa almoço e janta doceria aquele café para empresas café da manhã completo você tem salgados em geral aquele pãozinho de queijo que derrete na boca sem contar que é o melhor café expresso da cidade atendimento com muito carinho do Pedrinho e de toda sua equipe Padaria Vila Aparecida na Avenida Laranjeiras 690 o telefone é o 3451 0935 Pinta lá a casa de tintas agora é a oficina das tintas mais de 80 lojas pelo Brasil os melhores preços das marcas Coral e Hidronorte entregamos em Limeira e em Iracemápolis sem custo pensou em tintas? Pinta lá de Juninho Muterli e do seu Paulinho Pinta lá agora é a oficina das tintas Avenida Fabrício Vampré 1159 no Jardim Nova Itália 3703 4889 Pinta lá é Pimba Peixaria Peixe Bom Peixaria Peixe Bom a melhor da região tudo em peixes e frutos do mar abadejo linguado robalo namorado truta traíra sem espinho costelinha de tambaqui todos os tipos de temperos farinha para empanar peixes você também encontra na Peixaria Peixe Bom Lagosta Camarão Pistola Sam Peter Pintado Dourado Tucunaré Pacu Salmão Merluza e Tilápia Peixes de água doce e salgada além disso carne de siri e carne de rã Peixaria Peixe Bom do seu Milton Spinelli na rua Cravo 233 na Vila Queiroz telefone 3441 5953 Antes de eu sentar na mesa eu já vou arremessar a primeira bola você pode ter certeza disso olha Caçula Esportes você faz o seu uniforme para o primeiro de maio camiseta, shorts e meiões de altíssima qualidade chame o pessoal da Caçula no WhatsApp 3442 7267 Caçula Esportes e Pimba no torneio primeiro de maio vem aí a Pimba na cor vamos ver quem que acerta porque até agora a gente vem colocando Pimbas e algumas cores a próxima Pimba que cor que é? amarelo e preto errou próxima Pimba cor que é? aranha errou próxima Pimba cor que é? vermelha quase verde em homenagem ao Palmeiras tem aí a pimbinha verde vamos lá destaque final Luciano Mente Brilhante e Trevisão Edmar só lembrando que começa o campeão paulista sub 15 e 17 final de semana e com clássico independente Inter no Prada um abraço até quinta-feira sabadão né? sábado nove e onze nove e dez e quarenta e cinco onze horas isso onze horas Pradão então recebe Inter independente independente Inter no próximo sábado o freguês voltou o freguês voltou na base agora e ó eu vou avisar o Kino aqui que vai travar meu celular aqui o Kino mandou toda a mensagem que vai travar meu celular ele mandou pra mim também o que que ele colocou aí? mandou um monte de coisa aqui mandou até ele com ele em 1930 aqui pra pra voltar pra trás aqui pra ver pergunta é o filho do Edmar no Luciano porque ele é um da paulista tá mandando um monte de coisa um monte de pergunta depois é que vai responder com calma um abraço a todos e o freguês voltou hein? sabadão é nóis vamos lá Arthur Castagna olha o programa aberto pra você trazer todas as informações esses campeonatos que o SESI vai disputar a gente vai fazer questão de divulgar tanto na Gazeta aqui no programa no Rápido Noir conte com a gente sempre parabéns pelo seu trabalho você é um cara muito humilde dá pra ver a luz que você tem eu acho que você tem um futuro brilhante eu acho que o SESI não podia ter escolhido uma pessoa melhor pra função do que você já provou no Brutus a gente fez amizade no futsal e a gente vê você feliz e trabalhando da forma como você tá trabalhando no SESI isso é motivo de muita felicidade principalmente aqui da minha parte Edmar fico muito honrado com as palavras muito feliz mesmo agradeço mais uma vez agradeço o convite agradeço os amigos também e fazer o convite pra meninas de 6 a 17 anos pai, mãe se tem alguma menina que conhece que já tem um talentinho pra futebol e também não precisa ter talento só fazer uma atividade física também pode vir pro SESI porque a gente tá de portas abertas é uma estrutura muito boa que o SESI proporciona e com certeza vai se tornar referência no futebol feminino em Limeira e na região também eu tenho certeza eu tenho certeza disso repete um telefone ou uma rede social sua que a pessoa pode entrar em contato pode entrar em contato nas minhas redes sociais meu Instagram Arthur Castag e também no Instagram do SESI Limeira e no Instagram SESI SP futebol feminino também lá a gente posta as informações só do futebol feminino que tem mais 10 unidades além da unidade de Limeira manda abraço pro Juninho também abraço viu Juninho tamo junto transmita um beijão pra Mirela ah como eu gosto da minha lateral Mirela coordenadora manda em tudo eu adoro ela tenho que agradecer ela demais pela força que ela tá me dando também que por ela ser de Limeira também puxa um pouquinho o saco de Limeira mas é uma pessoa que organiza o futebol feminino no SESI SP de uma maneira exemplar assim e só tenho agradecer ela por toda a força que ela dá pra gente também puxa a irmã dela também é gente boníssima Mayara adoro essa duplinha Mirela e Mayara as duas jogaram bem futebol futsal foram bem demais Mirela tava jogando até essa semana semana passada e tava jogando no torneio do seu site craque de bola joga em qualquer lugar craque de bola Arthur Deus te abençoe muita sorte tá com a mão gelada com o padre é atentível muita sorte conte com a gente e Deus te abençoe em tudo que você fizer meu amigo Edmar muito obrigado pela terceira quarta quinta vez agradecer o convite acho que não podia vir um momento mais especial a gente tinha conversado semana passada não deu certo e hoje caiu exatamente no dia 4 que faz exatamente 5 meses que meu avô faleceu então acho que todos os dias 4 são marcantes por causa disso e por isso queria mandar um beijo pra minha avó também não podia deixar de passar beijo minha avó minha mãe meu pai meu irmão fala o nome deles por favor minha avó Maria do Carmo ai que saudade que eu tenho dos meus avós se eu pego uma lâmpada mágica eu já falei pro Thiago aqui sai um gênio eu falo meus avós de volta minha mãe Marisa meu pai Eduardo meu avô Cláudio quantidade de gente que eu tenho pra agradecer pra eu estar aqui também acho que a parte familiar também é muito importante pra gente poder prosseguir no resto da carreira fica imaginando o orgulho da sua família vê o trabalho que você está desempenhando vê o bom moço que você saiu muito obrigado Edmar e também isso deve também a formação hoje a Unicamp também forma muitos profissionais de excelência terça-feira o Mário esteve aqui também que é um exemplo na parte da gestão o Boquita já veio aqui o Léo Ramelo já veio aqui também quantidade de profissionais Mercadante um beijo no seu coração um beijo Luciano Mercadante converso com ele toda semana também ele é um dos principais responsáveis por todos eles estarem inseridos no mercado de trabalho também valeu Arthur estamos juntos obrigado obrigado Lu obrigado Felipe obrigado Titi amanhã tem mais pimba nos esportes e amanhã a gente vai abordar a final da Taça Limeirense os melhores momentos de Paranaense Ipanema Paranaense campeão bate papo com o Tatão goleiro que joga no Bandeirante também aos sábados bate papo com o Mega então quem gosta do futebol amador amanhã tem muito Paranaense aqui no programa grande abraço até amanhã tchau sua melhor companhia e aí